Bom, boa tarde a todos, boa tarde a professora Fátima Nunes, nossa convidada de hoje, que exatamente vai fazer essa palestra sobre as revisões sistemáticas, né? Uma forma de alimentar eficientemente o estado da arte em pesquisa, né? O convite para a professora surgiu exatamente de necessidades que nós, do lado, tínhamos, tínhamos, tivemos, enfim, a respeito de leituras que estivemos fazendo e que, de fato, apresentam levantamentos que não são adequados, que não são eficientes para, enfim, ter um progresso na pesquisa. Então, a professora Fátima, eu vou primeiro apresentar, né? Ela fez graduação, bacharelado em ciência da computação pela Unesp, graduação em tecnologia e processamento de dados estabelecido pela Unesp, mestrado em engenharia elétrica pela USP, doutorado em ciência física computacional pela USP e, atualmente, ela é professora associada da Escola de Arte, Ciências, Humanidades e Arte da USP. Então, eu desejo uma ótima palestra. Obrigada, professora. Então, vamos aproveitar a noite. Obrigada. Boa tarde oficialmente, então, né, gente? Eu queria agradecer, então, a Mabel e ao Alex, né, pelo convite. Isso foi uma história interessante, né, que o Alex se aventurou a fazer uma disciplina lá na Poli, né, Alex? E aí, numa das aulas, a gente fala um pouco de revisão sistemática, inclusive a revisão sistemática é um dos possíveis trabalhos que eles podem fazer nessa nossa disciplina, né? E aí, o Alex acabou fazendo esse convite e eu acho muito bacana porque a gente vai espalhando um pouco a ideia, tá? Então, o que eu queria falar pra vocês de início é assim, eu sou computóloga, né, então, tecnologista. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, por favor, me parem. E como nós não estamos em muitos, a gente pode fazer uma forma de diálogo. Acho que facilita um pouquinho, tá bom? Bom, como é que a gente começa falando um pouquinho disso, né? Todo mundo aqui é mestrado, doutorado? Vocês doutorado? Professor? Ah, já terminaram, já saiu além. Vocês são pós-graduandos. Tá. Então, provavelmente os pós-graduandos estão passando por essas fases, né? Você vai fazer um projeto, precisa escolher o tema, depois discute com o orientador pra delimitar o tema, estabelecer objetivos. Você vai precisar, principalmente num doutorado, justificar muito bem a sua escolha pra justificar que há um ineditismo que valha um doutorado, né? A gente pega muito no pé dos alunos pra isso. Depois você vai fazer uma revisão de literatura especializada, e aí você começa, formula seu problema. E daqui pra baixo, é muito comum na pesquisa experimental, principalmente na área de biológicas exatas. Não sei se é tão comum na área de vocês, mas na biológicas exatas. Então é comum que a gente faça alguma coisa prática, valide isso com voluntários, ou se for na área de animais com animais, etc. E discuta esses resultados. Em geral, essa primeira parte é o que a gente chama de proposta de projeto, né? Que é aqueles três primeiros itens, vou compor em geral uma introdução, depois a revisão da literatura, mais uma definição de conceitos, compõe uma fundamentação teórica, e aí tem uma proposta de tese, uma proposta de dissertação, e é comum, pelo menos na área de computação, por favor, me fale o que é diferente na de vocês, tá? Que isso vire o exame de qualificação, o documento do exame de qualificação. Em geral, nas atas, o exame de qualificação é a revisão bibliográfica e mais uma proposta devidamente fundamentada, e algumas vezes a gente tem alguns resultados preliminares, mas não é algo obrigatório, é comum ter, mas não é obrigatório, tá? Com vocês é assim também? Parecido? É? Então tá. E depois, provavelmente, essa proposta, que esse item 5, e junto com até o item 1, a amostragem, definição, quais são os procedimentos, vira um capítulo que a gente geralmente chama de materiais e métodos, não necessariamente que esse nome, mas em artigos científicos é comum a gente chamar, de materiais e métodos, e depois parte para a nossa análise crítica, que são, apresenta os resultados, e discute esses resultados. E a gente finaliza. Tá. A nossa questão é, né, a gente vai focar justamente nessa parte que faz parte de todo o trabalho científico, né, seja ele de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então essa parte de revisão de literatura, ela faz parte de todo o trabalho. E para que serve? Tá. Para auxiliar na formulação do problema e para provar que você vai dar uma contribuição científica para a sua área. Até aqui tudo bem? Estamos falando a mesma linha? Tá. E aí, é comum alguns orientadores perguntarem assim, principalmente para os alunos de doutorado, o que é que a sua pesquisa tem de inédito? Tá. Então você tem que estar na ponta da língua, o que é que você fez que ninguém ainda fez? Né? Bom, se o orientador não cuidou disso, alguém da banca vai perguntar. Né? E tem uma frase clássica que a gente costuma escrever nos nossos documentos de defesa, principalmente nas nossas teses, que é assim, que é para justificar o nosso ineditismo, principalmente no doutorado, né? Até agora ninguém fez, não foi encontrado na literatura uma pesquisa que faça justamente o que eu estou fazendo. Alguém já escreveu alguma frase desse tipo? E aí, se alguém escreve alguma frase desse tipo e eu estou na banca, aí eu vou procurar. Eu vou, eu vou, para falar para ele, mas achei, olha só! Estou brincando, gente, mas o que eu quero dizer é, isso é muito vago. Não foi encontrado em literatura? Que literatura? Que literatura? Onde você pesquisou? Como é que você pesquisou? Então, quando você coloca algo desse tipo na tese, sem fundamentação, você está provocando a banca. Você está pedindo para que alguém perca tempo, faça uma revisão para provar para você que ele vai encontrar algo parecido com o que você fez e aí te dá aquele tremor nas pernas que fala assim, olha, eu achei lá um cara na Suécia que fez um trabalho muito parecido com o seu. Qual é a diferença do seu trabalho para esse? Você nunca ouviu falar do cara. Você nunca ouviu falar que esse cara era o papa do assunto. Por quê? Aconteceu algum erro na sua pesquisa. Pô, se o cara é papa do assunto, se ele está fazendo uma coisa muito parecida com você, você tinha que ter encontrado esse cara. Então, teve erro nessa revisão, tá? E a nossa questão é, como que a gente faz o levantamento bibliográfico? Primeiro que a gente precisa saber onde que estão os materiais de interesse da nossa área, como que eles estão organizados, como é que eu utilizo, tá? Para isso, o que a gente faz? Na área de computação, é muito comum a gente ter artigos científicos, mas também teses, livros, etc. Mas computação é muito comum a gente partir para revistas científicas, revistas e conferências, tá? Como a computação é uma área muito dinâmica, conferências são valorizadas, inclusive, como, bom, todo mundo já ouviu falar de Qualis, todo mundo treme a hora que fala de Qualis aqui também, todo mundo critica, joga pedra e tal, mas a gente, de alguma forma, a gente se encaixa, porque a gente não quer que o nosso programa de pós-graduação seja mal avaliado, né? Então, a gente rejeita algumas coisas, critica e acaba dançando, muitas vezes, conforme a música. A computação é a única área da CAPES que as conferências são avaliadas como produção científica, né? Nenhuma outra área avalia. Então, por isso que eu coloquei aqui, mas provavelmente não é o caso de vocês. Em várias outras áreas, provavelmente física, matemática, ela é vista como uma forma da comunidade se encontrar a trocar ideias e tomar cafezinho para combinar bancas. A gente faz muito isso em conferência também, né? Mas o que é importante na computação, o estado da arte nos últimos cinco anos? É possível que na área de vocês seja totalmente diferente. Se vocês se limitarem aos últimos cinco anos, vocês não encontrem nada, tá? Na computação, isso é um pouco comum, tá? Desculpe se eu vou falar um pouquinho, né? De computação, mas é aquilo que a gente entende mais. Então, como é que eu faço para descobrir aquilo que é importante e não deixar perder nada, tá? Que é importante para a minha pesquisa? Bom, a forma mais comum é sento na frente do computador, abro o Google Scholar, porque o Google sozinho tem muita porcaria, então vou fazer o Google Scholar, porque eu sei que ele é científico. E dito as palavras-chave, né? E aí eu digito lá Arqueologia e Museu Virtual, né, Alex? Acho que eu vou falar muito da pesquisa do Alex, porque é a única que eu conheço um pouquinho aqui, né, Alex? Legal, então ele vai digitar lá Museu Virtual Interativo e Arqueologia, legal. E aí o Alex encontra 5.322 trabalhos. O que ele faz? Faz um ofício para a CAPES e pede para estender a bolsa dele para 12 anos, porque ele tem que ler 5.322 trabalhos, certo? E aí ele fica lendo, aí ele conversa com a Mabel e fala Olha, Mabel, não vai dar para terminar os doutorados em 4 anos, não, tá? Eu estou planejando, eu acho que em 12 dá. E a Mabel fala Tudo bem, né? Não tenho problema nenhum com a CAPES, o programa não me cobra, fica aí lendo o artigo, tá? E aí o Alex descobre, na primeira semana, que ele conseguiu ler 59, tá bom, Alex? Uma semana, 59? Para dar tempo de cumprir tudo nos 12 anos, fazer uma análise crítica, né? Isso, aí na primeira semana ele leu 59 artigos, ele descobre que desses 59, só dois servem para ele. Tranquilo. Se a gente for nessa proporção, é capaz que ele chegue em 12 anos com 40 artigos bons e consiga fazer uma tese legal. Aí já vai ter 39 pessoas só no departamento que defendeu antes do Alex, né? Então não dá, não é assim, né? Não é por aí. Mas é isso que acontece quando a gente faz. Ou o que a gente faz? Entrega a nossa vida na mão do Google. O que que entrega a nossa vida na mão do Google? Bom, o Google é super inteligente, ele me mostra os resultados por relevância, eu analiso as cinco primeiras páginas. Simples. E aí eu escrevo lá na minha tese, arbitrariamente, que eu pesquisei no Google Scholar, analisei as cinco primeiras páginas e tá feito, né? Toda a banca vai aceitar porque isso é extremamente científico, né? Eu entreguei as mãos na minha tese na mão do Google. Extremamente científico, né? Como que você faz pesquisa? Google. Então ninguém precisa mais fazer a revisão bibliográfica que o Google faz pra você. Então, a questão é, existe um método pra fazer pra te tornar isso mais eficiente? Sim, existe. A revisão sistemática, podem existir outros, mas a revisão sistemática, ela tem provado ser um método interessante. Vou voltar um pouquinho. Por quê? Por causa da origem dela. Ela começou lá na saúde. Vocês têm contato com o pessoal de saúde? Alguém tem? Que faz mestrado, doutorado? Alguém já se revoltou pelos currículos dos médicos? Ah, gente, não dá, meu. Como é que o cara consegue publicar 30 artigos em revista em um ano? Fala pra mim. E aí você vai ver a classificação. É A2, B1, B4. Você fala, não é possível, esse cara não é normal. Só que aí você analisa o currículo dele com os colegas dele e é igual. ou seja, publicar 30... Estou exagerando, mas também não é tanto exagero, não. Tem gente que tem 30 artigos de período. Mas você vai ver, todos os colegas da área dele publicam 30 artigos em revistas em um ano. E isso é normal pra eles. Por isso que a gente não pode, né, Mabel? Eu estava conversando agora com a Mabel sobre a A2. Não dá pra você comparar áreas. Não dá... Como é que eu vou falar que esse médico é melhor que um cara de arqueologia que na média... Qual que é a média? Você sabe mais ou menos a média? Quantos artigos mais ou menos um bom pesquisador da área de vocês publica? Por ano? Como é que você compara um 30 com o 3? Bom, então você vai falar que esse médico é melhor que esse arqueólogo que você pesquisar. Não dá, né? É muito complicado. Você não dá. Não dá pra você afirmar isso, tá? Mas o que acontece na medicina em geral? Eu tenho uma experiência que eu trabalho muito na área de computação aplicada à saúde. Pra eles, um estudo de caso é um artigo. Então, se você chegar lá com o pelinho encravado no olho e eles tiveram... É um caso raro nunca viu, isso vira um artigo científico aceito por uma revista e ótimo. Qual é a consequência disso? Você chega com o pelinho encravado no olho. Aí o cara vai lá no PubMed, na base, uma das bases mais famosas deles, e vai procurar. procurar pelo encravado no olho. Quantos artigos vocês acham que vem? Os 5 mil do Alex. Entendeu? Por quê? É a contrapartida, né? Se o cara consegue publicar um estudo de caso, todo mundo consegue, então tem muita literatura na área. Aí fica difícil selecionar o que é importante. Então, por isso, a revisão sistemática começou na saúde. Por quê? Porque tinha muita coisa, começou a ter muita informação, e eles falaram, gente, precisamos criar um método para fazer isso aqui, para ser o nacional que é relevante e para criticar o que é relevante. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma metodologia e depois, essa metodologia foi sendo copiada para outras áreas. A computação começou pela área de engenharia de software, começou a copiar isso, não faz muito tempo não, não faz 10 anos que começou efetivamente a utilizar. E hoje, na computação, tem sido cada vez mais eficiente. Bom, depois vocês vão perceber por que eu vou falar isso, mas a revisão sistemática é uma coisa que faz as pessoas me odiarem ou me amarem. Tem orientador que me odeia por causa disso. Por quê? Porque lá na saúde eles têm uma regra que é assim, e que está sendo comum na computação e que tem uma lógica. Não se publica artigo de revisão sistemática de autor único. Por quê? Porque tem viés e porque tem falhas. Então, a gente espera que no mínimo a revisão sistemática tenha uma pessoa que faça e uma pessoa que confira, que em geral é o aluno e o orientador. Entenderam por que os orientadores me odeiam? Porque a gente dá mais trabalho para o orientador. Por quê? Porque ela é toda sistemática no sentido vamos escrever um protocolo. Aí eu falo para os alunos, vai lá e discute com o seu orientador se o protocolo está certo. E o orientador não tem muito o que fazer, né, Mabel? A gente é tranquilo, o orientador na USP não tem função nenhuma, está todo mundo tranquilo, ninguém está sobrecarregado, e lá vai a Fátima arrumar mais um trabalho para o orientador. O lado bom disso é, como você chama? Rodrigo, qual que é o seu tema? Fenícios. Nossa, eu faço mais ou menos ideia do que seja, tá? Mas não sei, se é doutorado ou mestrado? Mestrado. Mestrado, legal. Você já achou artigos sobre o seu tema específico? Já. Já. Legal. Bastantes ou poucos? É razoável. Tá. Dentro do Fenício, tem alguma coisa mais específica que você vai pesquisar? É. Quando você fala uma palavra só, para mim, isso parece muito aberto. Se fosse computação, é como se eu falasse em computação. Bancos de dados, eu falo, tá, muito aberto, e daí? É, no sul da Fenício, e velho. Já começou a especificar um pouco mais. E se alguém, se de repente você está no Google Scholar, qualquer outra base de dados, e você encontra assim, tudo o que já foi publicado sobre os fenícios no sul da Península Ibérica. Isso é legal para você? Eu acho assim. Tá? Por quê? Porque você continua daí. Então, estou chutando, não faço a mínima ideia do que você está falando, mas, se de repente, esse cara chega lá no final do artigo dele e fala assim, olha, já pesquisaram a respeito de costumes culturais, já pesquisaram a respeito de alimentação, mas ninguém pesquisou a questão de herança, como é que fazia a herança monetária de pai para filho, ninguém pesquisou isso. Você fala, caramba, está aí, é isso que eu vou pesquisar, porque o cara já, mas o cara provou, como que ele provou? Porque ele fez uma revisão da literatura e conseguiu mapear tudo o que já foi feito e falar assim, olha, Rodrigo, isso aqui é um tema inédito, pode até virar um doutorado e ninguém fez. Você fala, pô, beleza. A proposta da revisão sistemática é essa, é a pessoa pesquisar o que existe a respeito de um assunto, fazer uma análise crítica e no final escrever sobre aquilo e falar assim, olha, isso, isso e isso já está dominado, mas isso, isso e isso ainda não foi pesquisado. Cara, se eu estou fazendo doutorado e alguém me entrega isso de mão beijada, eu vou ficar feliz da vida, certo? Vamos ver o outro lado? Tem outras pessoas no mundo pesquisando o seu assunto, certo, Rodrigo? Se você faz esse artigo e entrega isso para eles, a sua chance de ser citado é enorme, certo? Então a ideia é essa, por que a gente não pode ser esta pessoa que faz esse levantamento? É trivial? Não, não é, vocês vão ver que não é, é um processo trabalhoso, mas extremamente enriquecedor, não só para dar base para a sua tese, para o seu trabalho, como para a comunidade científica da área também, tá bom? Bom, então a gente fala que dentro de uma revisão, a gente tem estudos primários e secundários, primários são os estudos feitos sobre um determinado tema, experimentais, teóricos, sobre aquele assunto. Secundários são aqueles estudos que analisam esses primários, então sobre os fenícios, então você achou 90 artigos sobre os fenícios, um pesquisou comida, outro fez... Tá, cada um deles teve um objetivo e atingiu, você pegou esses 90 artigos e você está analisando, então esses 90 são os primários e o que você vai fazendo é um estudo secundário, porque você não está levantando dados, você não está fazendo uma pesquisa primária sobre o assunto, você está fazendo uma pesquisa sobre o que os outros pesquisaram sobre o assunto, tá? Então a revisão sistemática é o que a gente chama de estudo secundário, tá bom? Que visa analisar os estudos que já foram feitos a respeito de um determinado assunto. Tudo bem, gente? Até aqui? Bom, então a gente vai começar. Então como é que a gente começa? A revisão sistemática ela tem três fases que a gente, daqui a pouco eu vou especificar um pouquinho melhor, que a gente chama de planejamento, condução e extração de dados, tá? O planejamento, basicamente, a gente preenche um protocolo que você vai falar quais são as suas palavras-chave, quais são as fontes de dados, quais são os seus critérios de inclusão e exclusão, etc. Mas a questão é como é que eu acho as palavras-chave? Tá? Como que você é? Quais são as suas palavras-chave, Rodrigo? Fenício eu sei que é uma delas. Península ibérica pode ser outra. O que mais? Península ibérica, urbanismo. Tem sinônimo para Península ibérica? Espanha. Está vendo? Já começou. Agora, como você, o que que te passou essas palavras-chave? Amabel? Não? Essas palavras. É, como você descobriu? É, lendo, não, os artigos. Lendo os artigos. Conversou com o orientador? Sim, também. Sem trabalho anterior do grupo? Sim. Bom, então a gente, quando a gente entra num grupo, em geral, é comum que o orientador indique algumas obras, ou do próprio grupo, ou de outros autores. Essa já é uma fonte. Tá? Mas e daí, basta? O orientador é o dono do saber de tudo? Não. O que que a gente faz? A gente faz uma busca informal, que geralmente é a busca que a gente já está acostumado a fazer no Google Scholar ou qualquer outra base que a gente está acostumado. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar as palavras-chave que a gente já conhece, sentar e buscar artigos ou trabalhos, artigos, teses, com aquelas palavras-chave. Legal. Achei. Tá pronta a minha revisão sistemática? Não, nem começou. Essa é a base da revisão. O que que a gente vai fazer com esses trabalhos? Eu vou verificar onde que eles foram publicados e quais são as palavras-chave. Por quê? Porque a gente tem uma interpretação de base de dados e palavras-chave que muita gente, muitas vezes, não é completa. São aquelas bases que o nosso grupo utiliza e aquelas palavras-chave que o nosso grupo ou o nosso orientador utiliza. Ou que aquele material que alguém me passou, geralmente o orientador, na mão utilizou. Mas quem disse que não tem novas palavras-chave? Então, o sucesso de uma revisão sistemática, ela está nessa fase que a gente chama de análise exploratória. Que é, sentar numa base de dados, encontrar uma meia dúzia de artigos, meia dúzia figurado, às vezes você encontra 20, às vezes você encontra 5, mas são exatamente aqueles artigos que você quer achar semelhantes. Provavelmente o trabalho anterior do grupo que alguém já publicou, o tema quando você está continuando um trabalho. Ou um artigo que o orientador falou assim, olha, fui num congresso, achei esse trabalho, acho que dá para explorar isso aqui. Então, aquele trabalho é importante para você. Tenho esses trabalhos, outras revisões que foram feitas anteriormente e aí, legal, aí eu vou ver onde é que esses trabalhos foram procurados, foram publicados e palavras-chave. Beleza? Essa é a análise exploratória. Só que, o que geralmente a gente costuma fazer é parar aí. A gente faz essa análise exploratória e faz durante uma semana, aí na semana seguinte eu vejo que aqueles artigos não são tão bons, eu repito, e aí eu repito com outras palavras-chave, porque eu não lembro quais foram as palavras-chave que eu usei na semana anterior. E aí, sabe o que acontece de uma vez? Bom, quem que está no doutorado aqui já fez mestrado? Acho que o Alex está... Vocês estão no doutorado? Ah, já terminaram? Todo mundo já terminou? Esse público é muito especializado. O que que acontece? Geralmente, quem está no doutorado, acho que está no meio do doutorado, mais ou menos, tem um colega... Sempre tem, sempre tem um colega legal que sabe que você está pesquisando e que arrumou um artigo que é a sua cara. Ele fala, cara, eu estava fazendo a minha pesquisa, achei esse artigo aqui, olha, a sua cara, dentro do seu tema. Aí ele te dá. Aí você vira e fala assim, como é que eu não achei esse artigo antes? Esse é um problema. Ou então, você olha para aquele artigo e você fala, você começa a ler. Quando você está na terceira página você fala, parece que eu já vi isso. É igual minissérie, né? Sabe, CSI que você fala, parece que eu já assisti esse episódio. Você começa, você não reconhece. Aí vem uma cena lá no meio, um parágrafo que a pessoa escreve, você fala, cara, parece que eu já vi isso antes. Aí você começa a pegar a sua pila, porque você é dedicado, você imprimiu tudo, você tem cinco pastas lá, né? Você vai, primeira pasta, para quem é muito organizado, geralmente a pessoa organizou isso por ano ou por autor. Quem não é muito vai procurando as cinco, né? Para ver se tem. Claro, né? Quem é que ia perder tempo digitando os artigos que já leu? Ou fichando os artigos que já leu? O máximo, a gente pega uma canetinha, marca texto, vai às partes importantes e aí quando eu precisar daquele artigo de novo, eu leio tudo de novo, certo? Simples assim. Se a gente contabilizasse o tempo que a gente perde com isso, sinceramente, eu acho que daria menos tempo do que o que a gente gasta com a revisão sistemática. Porque uma das grandes críticas, principalmente dos alunos e também de muitos colegas docentes da revisão é que ela é trabalhosa e gasta tempo. E eu falo, ela é trabalhosa e gasta tempo. Sim. Só que ela não gasta tempo à toa. Você vai ler o artigo, você vai ler o artigo uma vez. Você vai extrair dados do artigo, você vai uma vez. Se por acaso, lá na frente, você tiver essa sensação de que já vi, você não vai ter essa sensação de que já vi isso antes porque está tudo catalogado. Então a gente economiza tempo nesse sentido. Beleza? Tudo bem, análise exploratória? Então a análise exploratória ainda mais é daquilo que a gente já faz. Sentar. Mas, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas palavras-chave e começar a planejar a minha revisão. Então a revisão sistemática ela é um meio da gente identificar, avaliar e interpretar, olha essa palavrinha, toda pesquisa para um assunto em particular. Só chamar a atenção de toda e assunto em particular. Toda pesquisa significa tudo aquilo que é relevante. Em particular, significa que o escopo tem que ser delimitado. Então, vai ser complicado pesquisar sobre fenício porque eu vou achar os cinco mil artigos lá do Alex. Entendeu? Não vai dar. Então você tem que especificar aquilo que te interessa. Olha, se for os fenícios na Argentina, não deve existir fenícios na Argentina, acho que eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando, né, Rodrigo? Mas tudo bem. Não me interessa. Só interessa na Espanha. Então você não tem que perder tempo de ficar vendo se o artigo dos fenícios na Argentina te interessa. Você já sabe que não te interessa. Descarta. Não tem que ler esse artigo. Ah, mas eu gosto de ler meu hobby quando eu estou no banheiro. Lê, cara. Mas não para a sua tese, entendeu? Você vai perder tempo. Se o intuito é ganhar tempo e tornar a pesquisa eficiente, você não tem que ler esse artigo. Tem que descartar. Tá bom? Bom, é uma metodologia de revisão rigorosa e confiável. Por que ela é rigorosa? Porque a gente anota tudo. Todas as fases. Mas vocês vão ver que não é tão difícil fazer isso, não. Quando a gente tem ferramentas adequadas. E por que ela é confiável? Porque você anota tudo. E também porque vai ter alguém para conferir aquilo que você fez. E a outra parte, porque ela pode ser conferida, auditada e continuada. Por quê? Porque você anota tudo. Então, o resumo é, ela é confiável, ela é reprodutível, eu posso continuar, ela pode ser continuada, ela pode ser... Por quê? A única diferença dela para a revisão que a gente faz atualmente é que eu anoto tudo. Só que eu tenho formas de anotar e formas de fazer isso. Tá bom? Bom, ela utiliza um protocolo de busca permitindo reprodução da experiência e aproveitamento da pesquisa pelo grupo. Então, como você chama? Felipe? Qual que é a sua pesquisa, Felipe? A Grécia é no período romano. Como? A Grécia é no período romano. A Grécia. A Grécia eu sei o que é período romano que eu sei também, tá? É que é difícil esses termos para mim, né? Então, eu preciso me situar um pouquinho. Já tem alguém no grupo que fez isso, Felipe? Ou trabalhos parecidos? No grupo? No seu grupo de pesquisa? No seu grupo de pesquisa? Não? Você é o primeiro? É. Legal. Pode acontecer, Felipe, de outras pessoas se interessarem pelo assunto e analisar outros aspectos. Tá? Ah, vai ser a Grécia no período romano. Pode ser que ela precise saber como foi o período romano para pesquisar um outro período. Por exemplo, tá? Então, é legal que se você faz uma pesquisa sistemática, ela não vai precisar repetir aquilo que você fez. Ela pode ler seus resultados. E aí ela parte daí. Aí o grupo ganha. Tá? Eu acho que na área de vocês não é muito comum vocês produzirem artigos em grupo. É? Não. Não é comum, né? Meu marido é da área de história e foi muito engraçado. Ele estava fazendo um artigo outro dia e o orientador dele estava... O orientador não, é pós-doc. O supervisor dele estava participando, né? Aí ele mandou o artigo, ele mostrou para mim e falou assim, escuta, cadê o nome do seu orientador? Aí ele virou para mim e falou assim, como assim? Eu falo, gente, não se publica um artigo sem o nome do orientador, do supervisor. E fala, Fátima, não se publica um artigo com o supervisor, com o orientador. Eu falo, tem uma coisa errada no nosso conceito. Mas na história é muito comum, não sei para vocês. Mas é a pesquisa do aluno, né? Na computação, não. Na computação, em geral, os alunos entram no grupo, num projeto grande, eles vão fazer uma parte daquele projeto. Então, um dos fatores de avaliação do professor na computação é o que ele publicou junto com o aluno dele. Porque a produção do aluno, se for sozinho, não vale. Tem que ser junto com o orientador, porque significa que é do mestrado, doutorado dele, não é uma produção independente. Então, é uma outra forma de ver as coisas. Mas o que acontece é, se você tem um grupo de pesquisa que pesquisa coisas afins e alguém vai continuar a sua pesquisa, a pessoa não precisa começar do zero. ela pode partir da sua, porque a sua é confiável. Então, a ideia é essa. Bom, por que a gente faz? Primeiro, para resumir as evidências existentes, relações a tecnologias, benefícios, limitações, métodos, dentro de qualquer assunto. Identificar espaços, quando a gente está falando de gaps, a gente está falando de lacunas, no estado da arte atual, a fim de sugerir pesquisas adicionais. Então, para falar, olha, o que é que ninguém ainda fez? fornecer base para as novas atividades de pesquisa. Então, o que acontece às vezes, isso é totalmente válido, é, o Felipe vai pesquisar a Grécia no período romano. Pode ser que ele analise um aspecto que um outro autor que fez a mesma pesquisa ou pesquisa parecida não analisou. Mas tem chance de analisar um aspecto e chegar a alguma conclusão antagônica de que alguém analisou antes, não tem? em algumas áreas isso é totalmente possível, porque depende da interpretação. Você pega isso na computação um pouco estranho, né? Quando você chega na computação, se você chegar a uma conclusão totalmente contrária de que alguém publicou antes, um dos dois vai estar errado, porque não é questão de ponto de vista. Claro que depende muito da área, mas provavelmente, considerando os mesmos dados, as mesmas questões, a mesma metodologia ou metodologia parecida, se você contrariar alguma conclusão anterior, um dos dois provavelmente vai estar errado, alguém fez metodologia errada. Então a questão é conhecer o que foi feito antes justamente para sustentar essa nova atividade de pesquisa, para falar, a minha base científica está aqui, o meu olhar está nisso, o meu escopo é esse daqui. Tá bom? Bom, o que a gente ganha? Resultados consistentes, evidências mais confiáveis, garantia de maior cobertura do assunto, desde que tenha sido feito adequadamente, possibilidade de reprodução, porque a documentação é realizada em todas as fases e disponível publicamente, inclusive quando a gente publica um artigo sobre revisão sistemática, a gente indica onde está a documentação feita. E uma documentação, inclusive para publicar. Então a ideia é, vamos escrever sobre ela. Oi, Rodrigo. É, se eu for, então, o termo estado da arte, nossa, desculpe, isso é tão comum na computação, essas são as diferenças de linguagem, me parem mesmo. Estado da arte são todas as pesquisas que foram feitas sobre aquele assunto. Então, o que existe, o que já foi pesquisado, o que já foi explorado sobre um determinado assunto. Ou seja, em que estado que está a pesquisa neste assunto hoje. Então, a arte resume a pesquisa em um determinado assunto. Tudo bem? Tranquilo? Isso é muito comum em computação, esse termo. Bom, a gente poderia citar como desvantagem um esforço maior para a documentação. De novo, em partes. se você tiver ferramentas adequadas, esse esforço não é maior. Bom, então vamos falar como é que a gente faz esse negócio. Em geral, a gente define três fases. Planejamento, condução e a terceira fase que é documentação ou extração de dados. O que é planejamento? É quando eu identifico que há necessidade dessa revisão, ninguém fez isso e eu desenvolvo um protocolo. condução. A condução é eu obter os meus artigos importantes nas minhas bases de dados e anotar tudo isso. E também extrair os dados desses artigos. E documentação é analisar tudo que eu obtive e sintetizar esse material que eu obtive. Em geral, em formato de um capítulo de uma tese ou de artigo. Então, passando por cada uma das fases. Primeiro, identificar a necessidade desta revisão. Se alguém já fez uma revisão sistemática sobre um assunto exatamente igual, não tem por que eu fazer outro, eu vou usar dele. Ou eu especifico algum outro assunto, mas não tenho por que fazer. Então, é como, digamos que o Felipe tenha encontrado um artigo que fale, olha, tudo que já foi pesquisado de Grécia é no período romano. E ele resume tudo. Ele não tem por que fazer isso, já fizeram para ele. Você pega da Ctrl-C, Ctrl-V nesse artigo, põe na sua tese e a banca te reprova por plágio. brinca, Felipe. É justo, né? É justo, né? Mas a questão é, precisa ter uma necessidade de fazer. A gente faz porque não existe, porque ninguém fez ainda. Se alguém fez, não precisa fazer. e aí eu vou analisar aquilo que eu obtive na minha análise exploratória e vou começar a preencher um documento. O que tem nesse documento? Qual o objetivo? Questões a serem respondidas, etc. É mais fácil eu abrir um exemplo de documento. depois eu deixo isso aqui com vocês, se vocês quiserem. Está meio pequenininho, mas esse é um exemplo de formulário. Isso aqui pode ser feito no Word, qualquer editor de texto. Então, você vai escrever lá, qual é o objetivo da revisão, qual é a sua pergunta, pode ter várias perguntas, qual é a sua questão de pesquisa. Então, minha questão de pesquisa pode ser o que já foi publicado sobre a Grécia no período romano. Depois, essa parte de intervenção e controle, vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. Como é que você selecionou as fontes? Então, você vai escrever, fiz uma análise exploratória no Google Scholar, encontrei 10 artigos adequados e vou selecionar as fontes de dados onde esses artigos foram publicados. Então, é como que você buscou as fontes. Quais são as palavras-chave? Vem lá da análise exploratória, dos artigos que você encontrou na análise exploratória. Quais são as fontes que você vai usar? Que tipos de artigos que você quer? Ou artigos ou trabalhos. Você quer, vai entrar tese, vai entrar artigo só longo, artigo curto, serve na computação? Muitas conferências e algumas revistas dividem artigos entre artigos longos e curtos. Então, você seleciona que tipo de artigo que você quer. Qual o idioma dos artigos? Vou procurar só inglês, espanhol, português, depende muito da pesquisa. Quais os critérios de inclusão e exclusão dos artigos? Vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho para vocês. Quais os critérios da qualidade dos estudos primários? Ou seja, como é que eu vou avaliar se um estudo primário tem qualidade ou não? Como que eu vou selecionar os estudos primários? Ah, eu vou fazer uma string com as palavras-chave e vou nas máquinas de busca da base A, B e C. como é que eu vou extrair a informação? Como é que eu vou sumarizar esses resultados? Então, aqui eu fui preenchendo um protocolo, depois eu posso deixar com vocês, dando exemplo do que vai em cada parte deste documento. Então, qual é o objetivo da minha revisão? Identificar o estado da arte, aí apareceu o estado da arte de novo, Rodrigo, em relação à avaliação de aplicações de realidade virtual para a saúde. Então, eu quero saber como é que eu fiz, eu estou fazendo um método para avaliar aplicações de realidade virtual, tu não sabe o que é realidade virtual? Ah, não, tu sabe, né? O Alex trabalha com isso, para a área de saúde. Quero saber como é que essas aplicações são avaliadas, porque o meu trabalho é um método de avaliação, então eu quero saber o que já existe disso na literatura, tá? Que fontes que eu pesquisei para fazer estudos primários? Então, eu pesquisei na biblioteca digital do I3E, na CM, teses, nas revisões sistemáticas do grupo. Que bases que são comuns para vocês, na área de vocês? Como? The Store. The Store. Não conheço, claro, né? Qual mais? Da Capes? Periódico da Capes, geral? Não? Ah, legal. Sabe que na computação acontece uma coisa muito interessante, né? Como a gente tem muitas conferências, a gente tem duas bases de dados praticamente que acabam agrupando todas as conferências, todas não, as conferências mais importantes que são patrocinadas por esses institutos e os periódicos também, que é a base do I3E, Instituto de Engenheiros Eletroeletrônicos, e a base da CM, que é a Association of Computing Machine. Aí o que acontece? A gente tem a mania de fazer pesquisar essas duas bases e fechar nisso. E a gente acaba perdendo muito o trabalho importante. Então, quando o aluno vai para a revisão sistemática e ele coloca lá, ah, quais bases que eu vou pesquisar? I3E e SM. Até por causa que os orientadores indicam isso, só que ele não faz uma análise exploratória. E aí tem algumas bases de revistas na nossa área, tipo a Eucivir, a... Deixa eu ver o que mais que é importante. Bom, tem pelo menos umas duas ou três extremamente importantes que não são indexadas pela I3E e SM. E tem algumas bases, inclusive, de congressos, que são congressos enormes na área, mas são específicos de uma determinada sociedade. E aí, quando você vai para o Google Scholar, você encontra artigos de interesse que foram publicados nesses locais. Aí você lembra de colocar essas bases na sua pesquisa. Então, é muito importante que a gente tenha feito análise exploratória para definir quais são essas bases. Bom, quais foram os critérios de inclusão e exclusão e como foram aplicados? Daqui a pouquinho eu volto nisso na hora do protocolo, tá? Então, aqui, na verdade, eu estou fazendo, respondendo algumas perguntas para preencher o protocolo. E aí, a gente começa a preencher o protocolo. Então, o protocolo, ele tem esses dados. Então, vamos lá. Como é que ficaria nesse exemplo meu? O objetivo da revisão. Identificar e analisar os métodos e técnicas existentes para avaliar ambientes virtuais tridimensionais direcionados à simulação e treinamento de saúde. Gente, olha que interessante. Lá atrás, eu coloquei simplesmente identificar o estado da arte em relação à aplicação, em relação à avaliação de aplicações de realidade virtual em saúde. Olha como a frase mudou. Por que essa frase mudou tanto de quando eu estava pensando no meu protocolo de quando eu escrevi meu protocolo? Por que muda tanto? Por que eu especifiquei tanta coisa aqui? Você já teve mais fontes e aí você parou para pensar o que realmente você quer encontrar. Uma coisa eu falo assim, eu quero encontrar trabalhos que avaliam aplicações de RV e saúde. Outra coisa eu falo lá, eu quero analisar os métodos e as técnicas que avaliam. Encontrar trabalhos que avaliam, qualquer coisa que avalia está servindo. Aí eu começo a entrar naquilo de ler muita coisa desnecessária. Então, o que é importante nesse objetivo? Que você especifique exatamente o que você quer encontrar. Porque aí facilita você estabelecer seus critérios de inclusão e exclusão. Tudo bem, objetivo? Bom, questões a serem respondidas. Então, neste caso, eu formulei essas duas questões. Que métodos e técnicas existem para avaliar ambientes virtuais tridimensionais e quais desses métodos são empregados para avaliar aplicações para treinamento médico? Por quê? Porque nesse ponto do meu protocolo, eu pensei um pouquinho melhor e falei assim, peraí, se eu encontrar um método de avaliação de ambiente 3D, mesmo que não seja para a saúde, me interessa. Opa, legal, por quê? Porque eu posso pegar o método de avaliação dele e aplicar para a saúde. Hum, bacana. Então, eu cheguei a essa conclusão e fiz. Esses métodos são aplicados para treinamento médico? Observa que ao invés de saúde, eu já especifiquei treinamento médico. Está vendo como a gente vai especificando mais? Porque você, olha, gente, olha, é uma coisa muito... Bom, vocês são de uma área que escrevem muito mais que a minha, então você deve saber disso muito melhor que eu. Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. Quando você para para escrever um documento, você começa automaticamente a especificar melhor o que você quer encontrar. Então, a importância do protocolo é justamente nisso. Quando eu tenho que escrever uma frase que diga exatamente aquilo que eu quero encontrar, aí eu vou perguntar, porque eu quero método, eu quero técnica, qualquer coisa me serve, mas se não for para o ambiente 3D e saúde, eu quero também? Não, não, não quero. E aí você começa a escrever exatamente para você seguir depois a sua pesquisa, tá? Então, o que é importante aqui? Delimitar um foco. O que exatamente eu quero dentro do grupo de artigos? Especificar. Eu especifiquei ambientes virtuais tridimensionais. Significa que bidimensionais não me interessam, tá? Escopo. Especifiquei treinamento médico. Antes estava só saúde, mas aplicações para saúde, além de treinamento, tem aplicação de ensino, tem aplicação de visualização. Quando eu parei para escrever, eu vi que se a pessoa simplesmente está fazendo uma aplicação para visualizar um exame ou visualizar dados, não me interessa. Eu quero saber aquelas aplicações que sejam voltadas para o treinamento e saúde. Aí eu já delimitei o escopo. Mas por que eu delimitei? Porque eu parei para pensar na minha pesquisa e eu não quero ler 4.500 artigos. Então, por que eu vou ler trabalhos de visualização se o método que eles avaliaram não me interessa, porque o que me interessa é como eles avaliaram o treinamento? Já tira. Se não, cai naquilo para a gente ler muita coisa desnecessária e desanimar. Bom, e o que são esses campinhos? Esses campinhos, eles vieram lá da saúde. E lá na saúde, já é muito bem estabelecido alguns termos como intervenção, controle. Intervenção é a ação que você vai fazer no grupo de pacientes. Controle é esse grupo, digamos, pacientes, que você vai injetar droga. Então, a intervenção seria eu vou dar a droga AXYZ para o grupo de pacientes com diabetes tipo 2. Qual é o grupo de controle? O grupo de controle é paciente com diabetes tipo 2 que não vai receber a droga e que vai tratar só com água, com açúcar. Então, para eles, é muito simples isso, tá? A gente tem que adaptar isso para revisões bibliográficas. E essa adaptação foi feita em relação à computação e como que foi feita. O que é intervenção? Intervenção é o que eu vou observar durante a revisão? Eu vou observar só métodos e técnicas de avaliação. O que é controle? É o background que o pesquisador já possui no caso de revisão. Aqui são aquele material que você já tem antes de fazer a sua revisão sistemática que você está utilizando no protocolo. Material de controle da análise exploratória. Então, aqui você já pode colocar a lista dos artigos que você está utilizando que vieram da análise exploratória e que você usou para achar as palavras-chave e as fontes. Quando eu falo lista, eu estou falando copiar a referência bibliográfica inteira aqui mesmo. Por quê? Porque se alguém vai pegar seu protocolo, ele vai falar como é que você chegou nessas palavras-chave. Está aqui os meus artigos de controle. Como é que você chegou nessas fontes desses artigos de controle? Para poder ser auditado, para poder ser conferido. Tudo bem até aqui? População. O grupo de artigos, eu estou falando artigos, mas podem envolver qualquer estudos, né? Então, o grupo de artigos será observado. No meu caso, eu quero artigos que apresentem projetos de ambientes virtuais tridimensionais para treinamento médico que usam ou define métodos de avaliação. Se o cara simplesmente apresenta uma aplicação para treinamento médico ou faz uma análise filosófica do quanto treinamento médico virtual é útil, não me interessa. Então, pode ser que um artigo desse seja totalmente, seja retornado na minha busca. Se eu coloquei como palavra-chave treinamento médico virtual e saúde, um artigo que fala o que deveria ser o treinamento médico virtual, provavelmente venha, mas não me interessa. Por quê? Porque ele não está falando nem de método de avaliação e nem não está nem usando nem apresentando um método de avaliação. Tá bom? Resultados. O que eu espero no final da revisão sistemática? Eu quero uma visão abrangente dos métodos e técnicas para avaliar ambientes virtuais. E a aplicação? Quem será beneficiado? Para que serve essa revisão? No meu caso, ela serve para todos pesquisadores de ambientes virtuais que desenvolvem sistemas de simulação, blá, 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 blá. Então, essa é a primeira parte do protocolo. Gente, está claro? Viu? O que é legal a gente perceber? A única coisa que a gente fez até agora foi pôr no papel aquilo que a gente faz informalmente. Só que na hora que a gente põe no papel, a gente é obrigado a pensar um pouquinho mais aquilo que eu quero encontrar. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa parte. continuando. Esse daqui continua, então, com o protocolo, tá? Seleção de fontes. Quais foram os critérios que eu usei para definir as fontes? Qual a linguagem dos estudos? Então, critérios de definição de fontes. Você vai colocar como é que você selecionou essas bases. Ah, são as bases da área, mas eu selecionei pelo Google Escola. Vocês percebem que às vezes parece que as coisas são bem repetitivas? São, mas é para ficar claro, é para obrigar a pessoa a pensar, tá? Se é aquilo mesmo que ela quer, tá? Língua dos estudos. Então, aqui coloquei, né? Quais foram as bases que eu achei? Língua... Então, aqui são os meus critérios. Ó, meus critérios seriam que fossem bibliotecas digitais online, ou seja, eu tenho uma revista maravilhosa que é, que fala tudo sobre a Grécia no período romano, mas ela é só impressa e tá lá na Complutense de Madri. Bom, das duas, uma. Ou você pede um auxílio para a CAPES para ir para a Complutense de Madri, passar lá três meses só para ler todas as revistas, vai ser legal, né? Mas, provavelmente, não vai ser muito viável. Ou você arruma um amigo que tira xerox e manda para você, né? Ou você tira, ou você coloca um critério do tipo, olha, precisa estar online. Hoje é comum, né, gente? Na época que eu fazia, quando eu comecei a fazer mestrado, não sei se alguém aqui é dessa época, acho que não, né? Talvez alguns, né, professor? Era, a gente fazia pesquisa na biblioteca. Então, na época que estava, era a década de 90, estava começando a internet, mas, assim, tinha muito pouco e não tinha as bases de dados na internet. Então, a biblioteca da USP, as bibliotecas da USP compravam os discos e a gente pesquisava os disquetes, punha disquete. Então, aquilo, digamos assim, que, sei lá, cada dois meses elas faziam a lista de artigos em disquete, mandavam pelo correio, e a gente ia fisicamente, parece engraçado, né? Mas era assim. E a gente colocava os disquetes, passava lá tarde na biblioteca, analisando aqueles 30 disquetes para ver o que interessava. Aí você passava a lista para a bibliotecária e ela ia lá ou separava as revistas se estivesse na biblioteca para você ou pedia. Então, às vezes, acontecia de você demorar 3 meses para ter o artigo na mão e não é exagero. Então, essa história de publicou hoje, amanhã eu acesso é um privilégio dos nossos dias. Então, era muito mais difícil, né? Mas pode acontecer de ter a área que não disponibiliza de forma organizada online. Você tem que avaliar. Esse pode ser um critério de você selecionar a sua base. Outro critério. Hoje na internet tem qualquer coisa. Eu vou pegar qualquer coisa. Tem, inclusive, não sei se na área de vocês tem, mas na minha tem, algumas bases científicas meio entre as populares. Que é assim, você escreve um artigo e você põe lá. Ponto final. Não passa por revisão por pares. Você publicou. Você está na internet. Você põe no seu currículo, você publicou naquela base. Quem quiser pode criticar. Então, você tem que avaliar. Bom, pode ser legal isso na minha área. Não, pô. Na minha área não dá para considerar uma coisa desse tipo porque não passou por avaliação dos pares. Então, na computação, por exemplo, a gente simplesmente desconsidera esse tipo de coisa. Então, por isso que eu coloquei. Bases eletrônicas indexadas, anais de eventos da área, consultas especialistas. Então, quais são os critérios que você utilizou para selecionar suas fontes. Outras fontes, mesmo manuais, devem ser consultadas. relatórios técnicos, teses, dissertações, revisões anteriores. Então, tudo o que você incluiu tem que estar no seu relatório final. Se o seu relatório final for um relatório técnico, for um capítulo da tese, for um artigo, você tem que falar, olha, fez parte desta revisão os seguintes documentos. Tá bom? linguagem. Quais são as línguas consideradas dos estudos? Tá? Então, no caso da computação, a gente nem faz muita pesquisa em português, tá? É só em inglês, então é comum. De vocês, tem que ver de acordo com a pesquisa, né? Seu península ibérica, provavelmente tem muita coisa em espanhol, né? Então, provavelmente não tem nada em português, né? Mas tem muita coisa em espanhol. Então, depende, isso daqui varia de pesquisa para pesquisa, tá? Opa! Voltando. Para cada fonte deve ser definido o método de busca, como é que vai ser buscado, uma lista inicial. Então, aqui eu coloquei, olha, quais são as fontes que eu vou utilizar e 3S, M, teses da USP, etc. E quais as palavras-chave, tá? Como que as fontes foram selecionadas, tal, e como que isso foi conferido. Bom, legal. Então, gente, essa parte aqui, voltando um pouquinho aqui atrás, só para mostrar o resumo de todos, sem os exemplos, é a parte de fontes. Então, como é que você seleciona as fontes, depois que, no final, que fontes que ficaram selecionadas e assim por diante, tá? Então, tudo a respeito das fontes. a nossa próxima parte é essa parte de critérios de seleção. E é aqui que a gente tem que pensar mais um pouquinho para falar assim, que tipo de artigo que me interessa? Não só em termos de assunto, mas até em termos de tipo de artigo mesmo, tá? E a gente chama isso de critério de inclusão e exclusão. E eles têm que estar registrados porque depois, na condução, a gente vai falar, ó, incluir esse artigo por causa desse critério. Bom, primeiro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui nos critérios para evitar preconceito, tanto positivo quanto negativo. na pesquisa, a gente tem, não sei se na área de vocês tem, na minha tem muito assim, ah, veio do grupo do fulano é bom. Isso é um preconceito positivo, tem que tomar cuidado, né? Assim, nada é 100%, né? Não é porque tem o sobrenome X que a pessoa é rica. Não tem um monte de ricos falidos por aí, né? Então, veio do grupo do fulano é bom. Ou negativo, né? Ah, artigo publicado de chinês não é bom. Então, você exclui 95%, porque hoje os chineses estão dominando todas as áreas, né? Na minha área, eu sempre falo para o pessoal assim, olha, você está fazendo um doutorado? A ideia que você teve, tem pelo menos mais dois chineses que já pensaram na mesma ideia, porque os chineses adoram a área de tecnologia, né? Então, é difícil você encontrar um artigo na área de computação que não tenha um chinês participando. Então, evitar preconceito, tanto de positivo quanto negativo, tá? Em relação a fontes, autores, periódicos. As próprias questões, às vezes, já definem critérios de inclusão e inclusão. Então, quando eu defini métodos e técnicas, quando eu defini aplicação para treinamento médico, eu já estou induzindo um critério. Então, por exemplo, quais seriam os meus critérios nessa pesquisa? Primeiro, vai ser incluído, será incluído um trabalho, qualquer trabalho, que definir métodos de avaliação de ambientes virtuais 3D, mesmo que não se refira treinamento médico. Também será incluído trabalho que apresente uma aplicação desse método em ambientes 3D. Ou seja, se ele apresentar um método novo ou aplicar um método existente, esses são meus dois critérios. Isso o que quer dizer? Se eu leio um trabalho que fala de ambiente virtual 3D, mas não tem um método de avaliação, não apresenta um método ou não propõe um método, não me interessa. então aqui eu estou definindo quais são os trabalhos que eu vou ler ou que eu vou ler inicialmente. Exclusão. Olha, trabalhos que avaliem ambientes virtuais que não sejam tridimensionais, então não me interessa, esses trabalhos não me interessam. Trabalhos como artigos curtos ou pôsteres, então está vendo que esses métodos, esses critérios podem ser tanto em relação ao conteúdo dos artigos quanto a formatos dos artigos também. então esse é conteúdo que avalia, esses trabalhos que não sejam ambientes 3D é conteúdo. Esse aqui é um formato, então se for artigo curto ou pôster, não me interessa, trabalho que apresenta avaliação sem apresentar um método utilizado, também não me interessa. Legal. Então, esses são os nossos critérios. Critérios de qualidade de estudo, ele serve para duas coisas. Primeiro, para você definir uma ordem de prioridade de leitura. e segundo, para você definir, para você ajudar a excluir trabalhos caso você tenha uma quantidade muito grande de trabalhos. Bom, eu tenho 500 artigos para ler. Gente, desculpa, não dá para fazer uma revisão num tempo considerável com 500 artigos. E outras, não é necessário um negócio desse tipo. Então, mas parece que tudo é interessante. Então, você pode ter um critério, por exemplo, olha, serão descartados critérios que não tiverem uma nota mínima 5 nos critérios de qualidade. Porque eu vou mostrar um exemplo de critério de qualidade. Só terminar o protocolo depois. definição da estratégia de seleção. Como é que os estudos serão selecionados? Aqui você vai descrever. Olha, para cada base de dados, eu vou na máquina de busca deles, vou comprar uma string com palavras-chave e vou aplicar essa string na palavra-chave. Certo? Então, você está definindo como é que você vai fazer essa busca. E o que você vai fazer depois com os resultados. Após definir os trabalhos incluídos, eles serão lidos na íntegra. Bom, e depois de lido na íntegra, o que eu vou fazer? Então, aqui, você define o que você vai fazer com os trabalhos que retornaram. Então, primeiro, como é que você vai achar seus trabalhos? Legal. Em geral, é. Vou compor uma string com end's e order's na máquina de busca, vou colocar na minha base de dados e ele vai me retornar os artigos. Legal. Vieram 5.200 artigos. O que é que eu faço com isso? Em geral, o que a gente faz com 5.200 artigos? Você especifica mais. Até para ler o título de 5.200 artigos é muita coisa. Então, em geral, a gente volta no protocolo e verifica se não é interessante colocar pelo menos mais alguma palavra-chave. Ou, eu dou uma olhada naqueles artigos e falo assim, nossa, está vindo muita coisa de, ao invés de período romano, está vindo de história contemporânea. Eu digitei período romano, digitei Grécia, mas está vindo de história contemporânea. Então, é possível, que depende muito da base de dados, da computação, isso é comum, de você compor logicamente a sua string de busca. Então, você pode falar assim, olha, eu quero de Grécia, período romano, e não quero de história contemporânea. Então, é muito comum em base de computação ter o end note. Ou seja, desse conjunto, tira tudo que for que tiver história contemporânea. Não me interessa. Tá bom? Então, isso você pode fazer na máquina de busca. vai vir aquela listagem. Pô, legal, numa das bases teve 60 artigos. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou selecionar aplicando o critério de inclusão e exclusão. Gente, aqui é uma coisa que vem mais da prática da gente. Eu estou pensando nesse fio, daqui a pouco eu jogo o gravador no chão. Isso aqui vem mais da prática da gente, conduzindo revisão com os alunos, que a gente tem feito sempre. Bom, primeira pergunta que os alunos sempre fazem. Quantos artigos estão bons numa revisão sistemática? Faço a mínima ideia. Depende da área. Pode ser uma área que 60 artigos é excelente, tem outra que 20 é excelente. Então, eu vou falar o que acontece na minha área. Minha área tem alguns periódicos que são especialistas em publicarem artigos de revisão. Não necessariamente sistemática, mas de revisão. uma dessas revistas que é bem qualificada, tem um fator de impacto altíssimo, chama ACM Computer Service, que é daquela associação lá que é famosa na computação. Essa revista, ela especifica que ela não recebe, nem adianta submeter, ela devolve artigos de revisão com menos de 50 artigos revisados. Então, eles estabelecem um patamar mínimo. Mas esse número é porque eles sabem que na computação se encontrar 50 artigos é um excelente número e tem muito mais coisa. Então, qualquer assunto mais específico você vai encontrar 50 artigos dependendo do período que você considerar. Agora, se 20 é pouco, é muito? Não sei. Se 90 é pouco, é muito? Não sei. Se 500 é pouco, é muito? Eu sei. É muito. Por quê? Porque não vai dar para você ler. É muito. Tá, mas Fátima, eu fiz todas as strings e essa questão de busca, gente, não tem receitinha de bolo, infelizmente. É um pouco da experiência, você vai, vem menos, você especifica, aí vem muito pouco artigo, você... É experiência, não tem jeito, tá? A única coisa é, eu peguei as palavras-chave dos artigos da análise exploratória e as fontes. É isso que eu fiz. Agora, se veio aqui dos artigos, você vai precisar tomar uma atitude. Em termos de prática, o que a gente costuma fazer, além dessa questão de colocar note, coisas que não me interessam, tá? A gente divide essa condução por fases. Então, por exemplo, eu passo numa primeira fase que só analisa os títulos. É capaz que com o título a gente já consegue eliminar bastante coisa. Por quê? Porque as máquinas de busca não são perfeitas. Eu não conheço as... Eu tinha até pedido, né, para o Alex falando que se a gente tivesse computador, a gente ia fazer alguns exercíciozinhos para vocês verem, né, como que é essa... esse vai e volta. Mas depois vocês podem fazer isso, se tiver dificuldade, a gente pode tentar ajudar. Mas o que acontece muito nessas máquinas de busca, na área de computação, mas eu acho que muitas áreas fazem isso. Você tem o título, você tem o abstract, você tem as palavras-chave, e é comum, na hora que você submete um artigo para uma revista, para uma conferência, ele pedir para você quais são os tópicos de indexação daquele arquivo, daquele artigo, que não necessariamente se refere às palavras-chave. Então, por exemplo, na ACM tem uma lista enorme de áreas da computação. Então, ela começa lá, processamento gráfico, sei lá, digamos que seja o tópico 10. Aí ele coloca lá, 10.1, processamento de imagens, 10.2, computação gráfica, 10.3, realidade virtual, 10.4, unidade aumentada. Aí vem, 10.1.1 e começa, realce de imagens, suavização de imagens. E aquilo vai longe. E geralmente, quando você submete um artigo para uma conferência ou uma revista deles, eles pedem para você escolher dessa lista quais os tópicos que indexam o seu artigo. E aí, para que eles usam isso? Nas máquinas de busca. E aí, geralmente, as ferramentas das máquinas de busca, vou mostrar algumas aqui para vocês, o que elas fazem? Elas me oferecem busca por título, por abstract, pelo texto todo, pelas palavras-chave, mas também pelos indexadores. E às vezes, acontece o seguinte, a pessoa publica um artigo que chama o novo método de avaliação em treinamento médico virtual. Legal. Na hora que ela vai indexar o artigo, ela coloca lá realidade virtual, bancos de dados e avaliação de usuários, interação humano-computador. Onde estão esses três termos no título? O título não tem nem interação humano-computador, nem bancos de dados, nem realidade virtual. Tá? Um novo método de avaliação em treinamento médico virtual. Olha que ela vai na palavra-chave, que a palavra-chave está treinamento médico virtual, avaliação e interação. Mas não tem interação. Ou seja, não bate título com palavra-chave e com indexador. O que vai acontecer? Se você procurar com indexador, você vai achar alguma coisa, vai achar um grupo de artigos. Se você procurar só no título, é outro grupo. Se você procurar título e abstract, qual que é o certo? Não tem certo. O que a gente costuma fazer? Que pra nós funciona bem. A gente procura em tudo. Título, abstract, palavras-chave, indexadores. Geralmente as máquinas de busca tem essas opções de você fazer tudo isso daí. Daqui a pouco a gente entra no I3, é, dá pra mostrar um pouquinho isso daí. E aí, você faz a seleção dos seus artigos por parte. Ah, vieram 500 artigos? Tudo bem. 500 títulos eu leio. Título é tranquilo. Já faço uma primeira seleção, uma primeira exclusão por título. Anotando. Exclusão por título. Apliquei o critério de inclusão e exclusão. Se o artigo foi excluído por causa do critério 3. Se o artigo foi excluído por causa do critério 4. E vou anotando. Bom, legal, dos 500 sobraram 100. Volta, vamos fazer a exclusão agora pelo abstract. Tá? Então, apliquei a, esse artigo foi incluído pelo abstract por causa do critério 2. E vou anotando isso daí. No fim, sobraram 50 artigos. Fátima, como é que você garante que você selecionou o certo? Eu não garanto nada. Mas está tudo anotado. Pode ser auditado e conferido. Pode ser que o senhor orientador chegue pra você e fale assim, olha, esse artigo aqui que você excluiu por causa desse critério 3 não deveria ser excluído. E tudo bem, você retorna ele e inclui ele. Tá? Por isso que eu sou auditado. Então, você não garante que você está correto, mas a chance de um grupo ou de um, pelo menos, o orientador errar com o aluno é bem menor do que você errar sozinho. Então, a dica é, nessa condição, nessa forma aqui, você escrever como é que você vai fazer esse processo de selecionar os artigos. Então, tudo isso que eu contei é, eu vou colocar desse jeito. Tá? Então, eu coloquei todas umas frases aqui, não precisa ler tudo, depois vocês podem ler, mas o importante é que você saiba qual vai ser o seu método pra que você aplique depois na hora da condição. Então, aqui eu só estou definindo como vai ser meu método. Tudo bem, gente? Tá claro? E o que é muito importante colocar no protocolo também? Sobraram meus 50 artigos, meus 40 artigos. Eu vou ler. Já é a fase de extração de dados. O que eu vou extrair desses artigos? Ah, eu vou extrair título, abstract, palavra-chave. Não, isso é automático das bases de dados, isso eu não vou extrair. O que eu quero saber é, você vai ler esses 40 artigos na íntegra, o que exatamente você quer saber de cada artigo? E você já vai anotar isso no protocolo. Então, no meu caso, eu quero saber para que o sistema foi usado, o método que foi usado, qual é a classificação desse método, se é um método estatístico, se é experimental, se é computacional, se esse método é específico ou genérico para aquele experimento, quantos avaliadores foram considerados. Então, tudo isso, eu só estou preenchendo o protocolo ainda, mas eu já vou pensar o que eu quero de cada artigo. Tudo bem? Foi. Então, aqui é um exemplo, esse mesmo exemplo, na verdade, que eu dei, preenchido no protocolo no formulário Word. Então, listagem das fontes, tudo aquilo que a gente pôs nos slides, na verdade, eu só copiei para cá e preenchi um protocolo. Esse documento fica disponibilizado para quando você descrever suas fontes. Terminei o protocolo, o que eu faço? Vou começar a próxima fase de buscar as bases? Não. Eu vou pedir para alguém conferir esse protocolo. Geralmente, o orientador, o grupo de pesquisa, algum especialista. Mas, gente, isso é importante, porque tudo aquilo que você escreveu, você parou para pensar, mas você não auditou isso com ninguém. Então, é importante que alguém confira essas palavras-chave, é importante que o orientador veja essas palavras-chave, se as fontes são interessantes, se os critérios de inclusão e exclusão estão bons, se aquilo que você vai extrair de dados é bom. Tá bom? Eu diria que esta é a fase mais difícil da revisão sistemática. Por quê? Porque é a hora que você para para pensar o que você realmente quer buscar. O resto é mais operacional, vocês vão dar uma olhadinha. Tudo bem? Até aqui? Então, nenhuma pergunta de protocolo tranquilo? Não? Então, essa é a primeira fase. O que a gente faz agora na condução da revisão? Então, a gente passa para a segunda fase. Tendo o protocolo na mão, devidamente aprovado pelo orientador, pelo grupo de pesquisa, para os outros... Ah, só um detalhe, acho que eu não sei se já comentei isso. Isso é tão... Essa questão de outra pessoa auditando e conferindo é tão séria que algumas revistas da área de saúde, eles não aceitam artigo de revisão com um único autor. Então, por quê? Porque precisa de alguém para conferir, para auditar. Então, tem algumas revistas que falam, ó, nem adianta submeter. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pego as palavras-chave lá do meu protocolo e vou construir strings de busca. E para isso, eu preciso conhecer minha base de dados, tá? Com ANDs, com OR, etc., os notes, Então, eu tenho que adaptar as máquinas de buscas, os filtros e anotar tudo, o que eu for fazer, todas as adaptações, tá? Então, por exemplo, eu construí uma string com as palavras que eu tinha lá no protocolo, que era virtual environment and health and evaluation and training or simulation. Então, só para dar um exemplo, utilizando ANDs e ORs, tá? Bom, às vezes, essa string exatamente do jeito que dá, ela não pode ser adaptada a algumas máquinas de busca. Então, eu tenho que dar uma olhadinha, verificar como cada máquina de busca funciona para ver se é possível. Então, tem máquina de busca que só não aceita ANDs e ORs, por exemplo, só aceita a palavra-chave. Tá? E aí, a gente tem que ficar juntando. Então, tem que descobrir a estratégia da máquina de busca. obviamente, a gente não conhece todas, né? Aí, a gente anota, então, por exemplo, no I3E, aplicado essa string, ele resultou 550 resultados. Era muito. Né? Então, o que eu fiz? Eu adaptei essa string para uma outra. Qual é a diferença da primeira para a segunda? Juntou o médico com o trainee. Como? Com a aspas. Né? Então, para muitas máquinas de busca na computação e em outras bases também, a aspas vai procurar exatamente aquele termo, aquele conjunto de palavras daquela ordem. Então, quando eu estava procurando virtual environment lá, ele estava me retornando tudo que tinha virtual e tudo que tinha ambiente. Tá? Hora que eu juntei virtual environment, ele está procurando o termo e é isso que me interessa. Então, só esse resultado já fez diminuir as minhas buscas e me dar artigos mais interessantes que eu queria. Tá. A outra parte é anota as datas e os resultados. Vamos falar um pouquinho mais dessa adaptação. Essa aqui é a base do I3E. No I3E, ele tem algumas dicas interessantes. Por exemplo, usa asterisco para um ou mais caracteres alfanuméricos. Por exemplo, optic e asterisco significa ou optic ou optics ou optical. Então, várias bases de dados têm esses caracteres escurinhos e é interessante entender. Só que cada uma funciona de um jeito. Use aspas para limitar resultados para uma frase exata, que foi o que eu fiz. Então, ele dá um exemplo aqui. Então, a gente tem que ver como é que as máquinas de busca funcionam. Aqui no I3E, se alguém for pesquisar alguma coisa na área de... Se bem que o I3E, eu diria que ele é quase mundial, porque tem muita coisa aplicada, publicada nele. Então, provavelmente, se vocês procurarem alguma coisa de Grécia do período romano, vai encontrar um museu virtual e que foi publicado aqui. Então, tem muita coisa. Então, é aqui no I3E Explorer, biblioteca digital do I3E. Essas bases, I3E, ACM, algumas outras bases, elas são pagas, os artigos são pagos, só que a USP paga para a gente. Só que você só consegue dar download do artigo se você tiver com IP da USP, se tiver um computador dentro da USP. Caso você não tenha, você tem que instalar, não sei se vocês sabem disso, uma rede que chama VPN, lá no site do STI, você consegue saber como que funciona. Então, se quiser fazer uma busca simples, simplesmente digita aqui. as bibliotecas que vocês usam costumam ter essas buscas, são mais elaboradas ou não, são muito simples, nunca, tem, e tem esses strings, dá para formar os strings. Então, menos não. Bom, então, o que ele retornou aqui? Ele retornou 525 artigos, tá? Então, olha só, ambientes virtuais para treinamento médico, uma simulação gráfica e áptica de laparoscopia, blá, 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 olha, pode ser que isso me interesse. Eu não coloquei avaliação, então não resisti a avaliação. Mas observa que, de fato, vieram os dois termos que eu queria no próprio título, tá? Mas pode acontecer, vamos ver, como eu não coloquei aspas, olha isso aqui, tecnologia de realidade virtual para psicológico, neuropsicológico, avaliação psicológica, motor e neuropsicológico de reabilitação, aplicações e alguma coisa assim, de tópicos importantes, né? Então só tinha a palavra virtual. Por quê? Porque eu não especifiquei aspas. Então pode ser que esse não me interessa, mas eu não sei, eu vou ter que ver. Legal. Bom, 525 é muito ou então não era bem. Eu posso vir aqui na busca avançada. A busca avançada do I3E é onde você consegue especificar onde você quer buscar, que é aquilo que eu estava falando para vocês, dos indexadores da própria base, que é o que ele chama de metadados, tá? Então eu posso digitar as mesmas coisas, os mesmos termos, no ambiente virtual, e falar para ele onde que eu quero que ele busque. No título do documento, nos autores, no título da publicação, no abstract, no termo de indexação, etc. E nos metadados. Os metadados são justamente os indexadores. Mas o que é importante? É importante que vocês anotem como é que essa busca foi feita. Se eu utilizei metadados, eu falo assim, olha, eu procurei no dia 30 de setembro na busca avançada do I3E e utilizei, procurei no título, no abstract e nos metadados. Tá? Para quê? Se daqui a uma semana um colega de vocês vai refazer a busca com os mesmos dados, ou ele encontra o número, os mesmos artigos, os 525, ou ele encontra um número maior porque a base foi atualizada. Mas ele não pode encontrar uma base diferente ou uma base menor. Não tem sentido. Então, você tem que anotar tudo o que você utilizou exatamente para a pessoa poder reproduzir e auditar a sua busca. Então, essa é a telinha do I3E que eu acabei de mostrar para vocês. Se você quiser especificar ano também, assim direto, tal. anotar as datas e os resultados. Então, por exemplo, procurei no I3E, coloquei a data, qual foi o período considerado, a data que eu fiz a busca, a string utilizada e quantos trabalhos retornaram. E aqui eu listo os trabalhos retornados. Gente, listar é listar. É Ctrl C, Ctrl V. O lado bom é que o I3E ajuda a gente a fazer isso. lá no I3E você pode selecionar todos os resultados. Então, ele tem um campinho aqui que você seleciona todos aqueles que retornaram e aqui tem esse campo de download de citations. Aí ele vai falar que formato que você quer. Tem vários formatos. Aí ele vai colocar isso disponibilizado para você num arquivinho. Bem simples, né? Tá, pedi para ele buscar então ambiente virtual e treinamento médico. Treinamento médico só no título de documento. Ele está buscando vai me retornar. E aí a gente consegue copiar isso exatamente do jeito que está para depois aplicar os critérios de inclusão e exclusão. Tá, aí ele achou 4.525 documentos. Tá? Aqui eu posso selecionar todos da página. Então, se a gente correr a página aqui já viu que ele selecionou. tá bom? Então, aqui, hora que você entra no download desse texto, então ele vai perguntar que formato você quer. Eu vou pedir esse formato play in text que é justamente o formato que ele me dá a referência inteira para vocês verem. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai devolver toda a lista para vocês. Economiza, trabalho, pra caramba. Por isso que eu falei o seguinte, ela é trabalhosa? Sim, é trabalhosa. Mas, se você tiver ferramentas adequadas e o I3E, nesse caso, essa base tem, ela não é tão trabalhosa. O que a gente tem que fazer agora? Copiar esses artigos para o nosso formulário de condição. Então, esse foi o exemplo do I3E. E aqui está um exemplo de formulário de condição. O que tem nesse formulário? Qual é a fonte? Então, um detalhe, o formulário de condução é um por busca. Então, se eu tiver uma fonte que eu faço duas buscas nelas com strings diferentes ou eu faço uma busca hoje e a semana que vem eu repito, o ideal é que a gente preencha um por busca. Mesmo que tenha artigos repetidos. Então, qual é a fonte, a data de busca, quais são as palavras-chave utilizadas, as strings de busca utilizadas, exatamente do jeito que você colocou lá, a lista de artigos encontrados. Aqui é o ctrl-c e ctrl-v. Lá que veio no nosso caso de 3E, da busca. Aqui, então, eu tenho a lista de artigos incluídos e depois a lista dos artigos excluídos. Eu, particularmente, não gosto muito deste formato, porque isso aqui vai ficar enorme. Se aqui, para cada artigo incluído, eu colocar qual é o critério de inclusão e exclusão e qual foi o resultado. Eu acho que é muito mais simples fazer algo, deixa eu ver se eu, acho que eu tenho aqui um um exemplo para vocês preenchido, que fica muito simples preencher esse formulário aí. Então, esse é um exemplo de um formulário preenchido naquele formato. fonte 3E, data de busca, período considerado, tal, 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 filtros utilizados, a lista dos artigos encontrados, que foi a cópia daquilo lá que eu copiei de 3E. E aqui, ao invés de separar artigos incluídos e excluídos, eu reuni numa tabela só. Então, aqui eu coloquei o número do artigo porque eu numerei essa lista aqui em cima, no nosso caso, com a numeração automática do Word, que fica assim, então, de 1 a 19. Então, artigo 1. Quais foram os critérios de inclusão e exclusão atendido? Ah, de inclusão foi o A, o B e o C. De exclusão foi o C. Resultado. Como ele teve um critério de exclusão, ele foi excluído. E aí eu vou anotando para cada um dos artigos. Essa tabela, ela pode ser dividida. Se você teve muito artigo, eu quero fazer a condução por partes para ir eliminando, para não ter muito trabalho, então, primeiro, eu vou analisar só o título. Você pode fazer uma lista de artigos excluídos após a análise do título. E repete. Ah, sobraram dos 500, sobraram os 100. Tá, então, o que eu vou fazer? Vou fazer a segunda tabelinha desse 100, o que vai sobrar após a análise do abstract. E aí, simplesmente, você vai falando o que foi incluído ou excluído. Tá bom? Perceberam que, olha, no final, este aqui eu estou com três faixas de formulário, só com 19 artigos, mas vai dar um formulário muito grande. mas, deu para perceber que ele é trabalhoso, mas que você tiver alguma ferramenta, e aqui, ferramenta é um simples formulário no Word, qualquer um pode fazer, eu não preciso de nada além disso, e saber usar a máquina de busca, eu simplesmente estou pegando tudo aquilo que eu busquei lá e colocando aquilo. O que é legal? Vamos voltar lá no início da nossa fala, né? Lá no meio do doutorado, alguém vem e fala assim, olha, esse artigo aqui, você tem aquela sensação de já vi você, você vem nessa linha e você sabe se você já viu ou não. E mais, você já sabe se ele foi incluído e excluído, e você já sabe no próximo formulário o que você extraiu dele se você já fez extração de dados, que é a próxima fase. Ou seja, acaba com essa história de ler artigo duas vezes, de ler um artigo e simplesmente anotar com busca texto, que é a extração, que é a nossa próxima fase, e fazer duas, três vezes a mesma coisa, de fazer busca a esmo e encontrar o mesmo artigo várias vezes sem saber que você encontrou. Por quê? Simplesmente porque você parou para pensar, preencheu um protocolo e anotou os resultados, anotou o seu processo. É só isso que mudou. Então, sistematizou a sua busca, por isso que é a revisão sistemática. Entenderam como é simples? Então, quando a gente fala assim, olha, ela é trabalhosa, ela gasta tempo, então eu sou uma defensor da revisão porque eu sempre falo, se a gente fosse somar os tempos picadinhos é que a gente não anota. É capaz que a gente desperdice muito mais tempo do que anotar tudo e o resultado é muito melhor. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver algum notebook e quiser instalar uma ferramentinha pela internet, eu dou um nome e a gente mostra aqui para vocês. Mas eu vou tentar depois entrar no site delas que eles têm um YouTube para mostrar para vocês uma outra ferramentinha que é muito legal. Que é essa ferramenta aqui. Deixa eu voltar aqui neles. Então, a gente passou agora pelas duas principais atividades que é preenchimento do protocolo e... Eles fizeram um filminho no YouTube que dá para a gente mostrar. Preenchimento do protocolo e condução da revisão. A gente não falou da extração ainda. Essa ferramenta foi um trabalho, se eu não me engano, de mestrado. Deixa eu ver como é que eu... Deixo o máximo aqui. Acho que é aqui. Especificamente para ajudar você a preencher essa documentação de revisão sistemática. Se você procurar Start, o Fiscar, vocês vão ver, ela é gratuita, você só preenche o formuláriozinho. Então, tudo aquilo que a gente fez, título da revisão, quem são os pesquisadores. Você vai preenchendo. Ao invés de preenchendo o Word, preenche no formulário eletrônico. Descrição da revisão. Então, aqui você só está definindo o início da revisão, os dados dela. Aí, agora, o protocolo. Está vendo que ele já define a revisão nas três fases, planejamento, execução e sumarização. Então, aquilo que eu mostrei no formulário Word para vocês, ele traz tudo. Então, objetivo, a questão de pesquisa, as palavras-chave, critérios de inclusão e exclusão. Só que ele dá umas facilidades muito legais. Bom, enquanto ele vai mostrando, então, ele já tem algumas bases de dados automática deles que ele já importa sem você nem precisar fazer aquela exportação. Depois, ele vai explicando. Mas é interessante assim, aqui você define os critérios de inclusão e exclusão. Aí, ele já vai gerar um formulário de condução para você com todos os critérios e simplesmente você vai clicar no artigo que ele já importou e ele já vai falar qual é o critério para você. Você não precisa ficar fazendo formulário para isso. Então, aqui ele está mostrando as fontes, como é que você pode incluir uma fonte. E aqui, fez a busca da condução. Que é aquilo que a gente fez. Então, você preencheu a string, fez a busca lá no I3E. Toda vez que você começou uma nova sessão de busca, ele insere esses artigos automaticamente na ferramenta. quer dizer, dependendo da base, né? Tem algumas que ela vai... Mas lá no I3E, por exemplo, você pode gerar esse formato no formato Bibitex. Qualquer formato Bibitex, vocês já usaram esse formato Bibitex? Qualquer base que gerar formato Bibitex, basta pedir para gerar e essa ferramenta lê esse formato e inclui todos os artigos aqui. E aí, vem essa lista de artigos. Então, aqui ele já traz, já importa para você qual é o título, os autores do artigo, todos os dados. Abstract, inclusive. E aqui o status. Você pode inserir artigos manualmente também, se é uma base de dados. Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Aqui ele está mostrando como é que você insere, se a base de dados não gerar os formatos que ele reconhece. Então, aí você digita. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas você teria que fazer isso num formulário qualquer também, se quiser fazer sistemático. Então, ele preencheu todos os dados. Já colocou esse artigo como aceito. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho desses critérios de qualidade. inserir. Bom, inserir esses artigos da condução, lá da base de dados. Como é que a ferramenta faz? O que ela te ajuda a classificar? Então, ali no modo seleção, você vê em cada um desses artigos, clica duas vezes no artigo. ele vai abrir. Deixa eu ler. Selecionou. Ele vai mostrar todos os dados do artigo e você vem aqui e coloca qual é a situação dele. Se ele foi aceito ou se ele foi rejeitado. Se ele foi aceito, se você colocou aceito, ele já gerou esse formulário de inclusão e exclusão para você selecionar quais foram os critérios de inclusão e exclusão. Aquilo que você fez no Word, você consegue fazer. É muito fácil de usar, tá? Bastante simples de usar essa ferramenta. Então, se o artigo foi colocado aceito, ele é transferido para uma pastinha de artigos aceito e vai passar para a próxima fase dos artigos. Então, aqui ele está dando o exemplo de um artigo rejeitado. Está escolhendo qual é o critério pelo qual ele foi rejeitado. E aí, a hora que ele abrir, que é a próxima fase, essa fase de extração de dados, que está aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, está aqui embaixo, ele já vai, os rejeitados já não vão aparecer. Ah, uma outra coisa é que se vierem de bases diferentes o mesmo artigo, ele já identifica como duplicado e você pode excluir esse artigo se você quiser. E ele já vai fazendo essa estatística para você. Tá. O que é legal? Lá no protocolo, lembra aquela última parte que eu falei assim, é legal a gente, é legal não, você tem que definir o que você quer ler, extrair de cada artigo. Então, lá no protocolo, essa ferramenta já deixa você falar, ó, eu quero extrair o nome da técnica, se é estatística ou não. E aí, o que ele vai fazer? Deixa eu só lhe mostrar aqui. Entrou no artigo que foi aceito, aqui ele só está mostrando que dá para você ver o PDF, você consegue falar para ele onde é que esse artigo está. Oi? Guarda, guarda, mas você tem que incluir. Ele não puxa o PDF automaticamente. Ele guarda o caminho do PDF, você tem que gravar no seu micro e você fala onde é que está o PDF. Não, infelizmente ele não é para a internet. Esse que é o problema. Essa é uma limitação da ferramenta. Ela gerencia muito bem a revisão sistemática, mas ele não disponibiliza para o web. Não, ela não se comunica. O que acontece é que o Mendeley gera alguns arquivos se você tiver os artigos no Mendeley ou em outra ferramenta, tipo o Zotero. E gerar o .bib, ele inclui o .bib aqui. Isso ele faz. Deixa eu só ver se eu volto um pouquinho na parte dos dados, que essa é uma parte que eu acho muito importante dele, que ajuda pra caramba, que é... Deixa eu ver se ele está aqui. Isso aqui é quando ele busca os artigos. Aí ele lê o artigo. Tá. Aí aqui você pode colocar qualquer comentário sobre o artigo, mas... Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o formulário de tração de dados. deixa eu ver se ele chegar lá. Não era isso, ele não mostrou. Mas lá no protocolo, você fala quais os campos você quer extrair. Quando você aceita um artigo nessa fase de extração, você clica no artigo e ele gera o formulário pra você. Então, eu quero o nome da técnica, se é estatístico ou não, pra que foi aplicado. Ele já gera o formulário pra você preencher. Essa pra mim... Deixa eu só interromper aqui pra gente. É uma das grandes vantagens dessa ferramenta. Por quê? Porque ele te obriga a extrair os dados que você estabeleceu no protocolo. E aí acaba com aquela história, ou pelo menos minimiza aquela história de você ler duas, três vezes o mesmo artigo. Por quê? Bom, se você entrou num acordo com o orientador que você quer extrair de cada artigo é A, B, C e D, você preencheu, você não tem que ler aquele artigo mais. Ah, Fágio, mas eu posso ler. Claro, quando você quiser. Na hora que eu for escrever o meu capítulo da tese, o meu artigo, eu não posso voltar nele pra tirar uma dúvida? Você pode quando você quiser. Mas não é necessário se você extrair os campos desejados. Então, a gente economiza tempo nesse sentido. Tá bom? Que é justamente isso. Vou voltar aqui um pouquinho. O que a gente vai falar agora que é a nossa última fase, que é justamente essa fase de extração de dados. Então, já falamos isso aqui, já mostramos esse formulário. Então, aqui no slide tem um exemplo de formulário. Aquele que eu apresentei pra vocês é um formato um pouquinho mais conciso. E a ferramenta, ela é mais concisa ainda e ainda dá menos trabalho ainda. Então, são formatos que você pode utilizar pra fazer a condução. Bom, eu queria mostrar um exemplo de qualidade de estudos que eu falei que eu ia comentar com vocês, que é um exemplo de um artigo, inclusive de uma aluna minha, acho que tá aqui. O que que são critérios de qualidade? Eles são utilizados, principalmente se a gente tem um grupo muito grande de artigos e você quer estabelecer se aquele artigo de cara é bom. Uma coisa que a ferramenta Start faz, que é interessante, mas que não resolve muito, é assim. Ele dá um score por artigo, acho que não deu pra vocês perceberem que foi muito rápido, mas a hora que tem cada um daqueles artigos ele tem um score. Esse score é feito por palavras-chave. Então, se a palavra-chave tem no título vale um ponto, se tem no abstract, isso você pode configurar na ferramenta, tá? Mas, além disso, o que que a gente pode fazer? Você pode estabelecer alguns critérios pra falar, olha, pra mim, né, discutir, obviamente, com o orientador, quando que um artigo é considerado bom. Isso aqui também posso deixar pra vocês. Então, isso aqui foi um exemplo de um artigo de uma revisão que nós fizemos e eu gosto de disponibilizá-lo justamente porque este a menina fez os critérios de qualidade. Deixa eu chegar lá. Tá. Não. Aqui foi o critério de exclusão. Então, ela estabeleceu esses critérios. Se o estudo, se a proposta foi definida de uma forma clara, apresentada de uma forma clara, se os métodos usaram, foram, os métodos utilizados nos estudos primários foram mostrados claramente, se o ambiente virtual usado foi mostrado claramente, se foi validado, se os resultados foram mostrados. Então, ela pegou cada uma das sessões importantes pra ela, metodologia, resultado, nome da técnica, etc. E falou, olha, pra cada um desses critérios, eu vou fazer essa escada. Se eles foram feitos claramente, o artigo recebe um ponto. Se não foi feito, é zero. Se parcialmente, recebe meio ponto. E aí eu dou uma nota pra isso. E aí somo tudo isso. Isso pode, inclusive, deve ser estabelecido no protocolo e pode virar um campo de extração de dados. Só pra responder sim, não e parcialmente. você pode configurar isso se você fizer na ferramenta, inclusive no formulário de extração. E aí, eu tenho muitos artigos. O que dá pra fazer? Por exemplo, o abstract, tá bom? Fazer abstract é uma arte, né? Não sei se já passaram por isso, mas abstract, por quê? O abstract define se a pessoa vai ler o seu artigo ou se vai rejeitar. E tem gente que faz abstract assim, ó. O treinamento médico virtual em ambientes tridimensionais tem sido muito utilizado em várias áreas de aplicação. O objetivo desse artigo é apresentar um método de avaliação para treinamento médico virtual interativo. Acabou. Ou seja, a primeira fase não deu nada, não falou nada das primeiras fases, isso é óbvio dentro da área. E a segunda fase falou o objetivo. Qual é o contexto? Onde foi que ele falou que não existe método de avaliação ou não existe uma revisão de métodos? Onde foi que ele descreveu a metodologia que ele usou naquele artigo? Onde foi que ele descreveu os resultados? Então, abstract, bom, tem que ter uma frase para cada parte importante do artigo, uma fase de contexto, uma fase de objetivo, uma frase de metodologia, uma frase de resultados, uma fase de conclusão. Bom, só que muitos dos artigos que a gente lê não estão assim. Principalmente na computação, os artigos publicados em congressos que são muito rápidos têm muito o abstract ruim. Esse pode ser um critério de qualidade. Os resultados são apresentados no abstract. Se não são, eu não quero ler aquele artigo. Fátima, mas aí você não pode estar perdendo o trabalho importante? Olha, se os autores não souberam escrever um abstract decentemente, eu não sei se esse trabalho é importante. Entenderam? Eu não sei se esse trabalho tem tanta qualidade assim. Então, para não precisar ler o artigo inteiro para estabelecer, pode ver que essas daqui, muitas das coisas ele vai ter que ler lá no artigo. pode ser que olhar a sessão de metodologia, ver se tem gráfico, já é um critério de qualidade. Então, uma ideia é que esses critérios de qualidade sejam utilizados então, ou para estabelecer a ordem de prioridade, os melhores artigos eu vou ler antes, ou até para excluir se eu tiver muito artigo. Agora, se eu for utilizar como critério de exclusão, concorda que não dá para eu ler o artigo inteiro para descobrir os critérios de qualidade. então você tem que ter critério de mais objetivos. Por exemplo, foi apresentado gráfico nos resultados, gráficos objetivos, os gráficos estão claros, então é só você olhar para aquilo lá e você entende o gráfico. As referências bibliográficas estão atualizadas, o abstract apresentou metodologia, o abstract apresentou resultado, etc. Então dá para você utilizar esses critérios. Você te deu para entender o que é critério de qualidade? Então isso tem que ser definido no protocolo também, tá bom? Bom, terminando, que agora é a parte mais mais trabalhosa, mas ao mesmo tempo mais simples de fazer, porque aqui você não precisa mais pensar para fazer, ele é quase automático. Bom, então esses eram critérios de qualidade que a gente acabou de mostrar. O que é extração? Extração agora é você ler cada um dos artigos que sobraram, que foram incluídos, que passaram pela condição, que passaram por aquelas valasfas e extrair os dados que você definiu no protocolo. Então como a gente mostrou a ferramenta ajuda você a fazer isso, mas a gente pode fazer um formulário no Word também. Tá, então o nome do artigo, autor, veículo de aplicação, fonte, tudo isso quando você usa uma ferramenta adequada te livra de trabalho, é importado automaticamente. E aqui o estudo, quando foi a data de execução, qual foi o tipo de experimento, aqui gente, são campos que a pessoa definiu que era importante para ela. Então este formulário, você que vai definir quais os campos de cada artigo são importantes para você. Neste modelo, esse artigo é o pessoal do Rio de Janeiro, eles propõem um formulário para cada artigo. De novo, dá para você fazer uma tabela com as colunas que você quer incluir e preenchendo uma tabela no Excel. Fica mais simples. Então, dá para você utilizar a ferramenta Start, preencher o formulário e já faz isso para você. A moral da história é, o que eu preciso pegar com os artigos incluídos é ter um jeito de sistematicamente extrair aqueles dados e anotar em algum lugar. Ponto final. Acabou. Fiz a extração de dados. Por isso que eu falei, essa parte é muito simples, mas ela demora para fazer. Aqui eu dou um exemplo, bom, eu falei da ferramenta Start, que ajuda a fazer revisão sistemática. Tem outras ferramentas que ajudam você a gerenciar o seu conjunto de artigos, mas não necessariamente te conduzem no processo de revisão sistemática. Uma delas é aquilo, como você chama? que a Lígia falou, que é o Mendeley. Outra é esse MindNotes, tem o Zotero, tem mais umas três ou quatro. Boa parte delas são gratuitas e assim, bom, eu já avaliei, já baixei, já instalei, já testei, umas três ou quatro. A minha conclusão é assim, não tem ferramenta perfeita. Por que eu gosto dessa ferramenta Start? Porque ela é gratuita e porque ela ajuda no processo, ela diminui o processo de revisão sistemática. O que eu não gosto dela? Ela não é web, ela só instala local e ela não guarda, ela não importa de todas as bases, porque também eu acho que estava toqueando demais, né? E ela não guarda o PDF. Você tem que fazer o link onde está o PDF, você tem que guardar. Qual é a minha crítica às outras ferramentas? Cada uma funciona de um jeito. Então, por exemplo, tem algumas que ela vem com campo comentário, mas ela não deixa você incluir campos mais específicos para extração de dados. E você colocar tudo num campo só de comentário, eu acho que fica difícil depois a gente enxergar a informação, mas é questão de gosto. Tem algumas que deixa você incluir, mas é, deixa você incluir dois campos. Algumas não incluem, não puxam automaticamente das bases de dados, você tem que dar Ctrl-C e Ctrl-V. Então, precisa testar as ferramentas, tá? Então, aqui é um exemplo com o EndNote para falar o seguinte, ele tem esse campo de Research Notes, é aqui que a gente digita tudo isso que a gente quer extrair dos dados. Eu acho que o EndNote, deixa eu ver se eu falo, é, não adianta. O EndNote é uma das ferramentas que não deixa você customizar o formulário. Então, você tem que digitar tudo aí. Mas ele faz umas outras coisas legais, por exemplo, ele é para o web e ele deixa você compartilhar a sua revisão com outras pessoas. Isso é legal, sem precisar instalar. O Start não faz isso. Ele inclui, ele importa de algumas bases. Isso também é bacana. Mas ele não faz protocolo. O protocolo tem que ser a parte, o formulário de condição tem que ser a parte. Tá bom? Mas, o que importa é a gente encontrar a ferramenta certa para aquilo que a gente quer fazer, para o nosso número. Se eu acho mais fácil fazer os formulários no Word e eu estou acostumada com o Mendeley, perfeito. Ah, estou acostumada com o Endnotes porque já uso há algum tempo para gerenciar. Faz os formulários no Excel, no Word, tanto faz. O que importa é você ter as coisas registradas para que seja uma condução, uma revisão sistemática. Bom, até aqui, concorda que foi só trabalho braçal? Quer dizer, o protocolo a gente tem que pensar um pouquinho para fazer, tem que discutir com o orientador. Mas cada uma dessas fases são discutidas. mas foi trabalho braçal, ou seja, prestei o protocolo, fui na base, copiei os artigos, fiz o formulário de extração, li os artigos e extraí os dados que eu queria. O que eu faço com isso agora? É aqui que a gente mostra a utilidade de uma revisão. Olha, você tem tudo anotado, você ficou aí dois meses fazendo isso, você tem todos os artigos e os dados. agora é a hora de você se afastar um pouco, olhar para os seus formulários de extração e falar assim, o que é que eu consigo enxergar disso? E raciocinar sobre aquilo. E nesse raciocinar, você faz sínteses, quantitativas, qualitativas, então eu deixo para vocês depois, eu posso deixar no pay drive com o Alex, para quem quiser, vários exemplos de artigos de revisão. Então, às vezes é importante eu saber como a área evoluiu durante o ano, então eu faço um gráfico por ano, eu posso falar assim, olha, na década de 80, até a década de 80 não tinha muitos trabalhos nessa área, depois isso cresceu e aí você discute, por que você acha que aquilo cresceu, que aquela pesquisa cresceu nos últimos 10 anos? Ah, porque teve um conflito no Oriente Médio e aí muitas pessoas se debruçaram sobre o Oriente Médio, então a pesquisa sobre o Oriente Médio cresceu na área de arqueologia nos últimos 10 anos. é importante analisar quem foram os grupos, talvez seja, é importante analisar quais são as categorias de artigos, por exemplo, eu tenho mais artigos da Grécia publicados em periódicos de história ou mais em periódicos de filosofia, pode ser interessante fazer uma análise, mas todas as análises são quantitativas e são totalmente válidas e podem ser útiles para o leitor, mas o que é mais importante, ao escrever, ao analisar, a fazer a síntese dos artigos de revisão, isso não é Ctrl-C e Ctrl-V do resuminho da extração de dados, então a gente não escreve um artigo assim, faz o resuminho e vira um parágrafo, então eu vou analisar os artigos, análise quantitativa, fulano de tal falou isso, isso e isso, um parágrafo, no próximo, Beltrano 2002 falou isso, isso e isso, no próximo, Ciclano 1996 fez isso, isso e isso, isso não é síntese de revisão, o que é síntese de revisão? Primeiro, você ser capaz de categorizar esses artigos, como? Na área de vocês eu não sei, então por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei, eu categorizaria por tipo de método de avaliação, quais são os métodos estatísticos, quais são os métodos computacionais, quais são os métodos matemáticos, seria uma classificação, mas seria legal se eu pensasse isso lá no protocolo, como é que eu quero categorizar os meus artigos? Porque isso já vira um campo de extração, então, voltando, o lado contrário é, provavelmente, uma das formas simples de categorizar está lá no seu formulário de extração de dados, nos campos de extração que você definiu no protocolo, tá? Então, legal, já sei qual é o grupo, aí eu vou definir os meus artigos, porque na extração de dados eu tenho, então, aqui estão os artigos de método estatístico, aqui estão os artigos X, artigo Y, e vou tentar fazer link entre esses artigos, então, eu posso escrever algo do tipo assim, olha, os métodos estatísticos começaram a ser utilizados mais na década de 80, primeiramente, era estatística descritiva, as pessoas só faziam média e mediana, é o caso do fulano de tal que fez tal coisa aplicada à biologia, é o caso do beltrano que fez tal coisa aplicada à arqueologia, e é o caso do ciclano que fez tal coisa aplicada a tal área. Mas, a partir da década de 80, a gente pode verificar que já teve métodos mais inteligentes, como o beltrano, entendeu? A gente faz a relação entre os artigos, e aí você pode, dentro de cada categoria, falar assim, olha, mas ninguém ainda utilizou inteligência artificial como método, então, tá aí uma linha de pesquisa que pode ser colocada. Entenderam como que funciona, então, é aqui que a gente mostra, que a gente entendeu o conjunto de artigos, analisa, critica, e indica oportunidades de pesquisa, tá bom? Então, podemos usar gráficos, tabelas, etc. E, para fechar com chave de ouro, escreve um artigo sobre tudo isso, ou um relatório técnico, assim, os pesquisadores da sua área que virão depois de você, não precisam repetir o que você fez, provavelmente você, se você fez um trabalho bem feito, você vai ser citado por causa desse trabalho e vai ser útil não só para você, mas também para o seu grupo de pesquisa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de artigos, aqui está as referências que nós usamos, tá, para fazer esse material, então, rapidinho, vários desses artigos que eu vou mostrar para você, vários desses artigos que eu vou disponibilizar, não vou mostrar todos, né, porque o nosso tempo também já está um pouquinho avançado, não quero cansá-los mais do que vocês já devem estar cansados, mas vários desses artigos foram publicados com alunos meus, tá? Então, esse é um artigo, por exemplo, que a gente publicou naquela revista que eu citei, que é a CM Computer Service, que é uma revista da CM só de revisões, muito legal, que é aquela que fala, tem que ter pelo menos 50 para publicar, mas o que é importante? Aqui a gente estava falando de gramáticas e reconhecimento de imagens, vocês não precisam entender o que é isso, porque é uma coisa muito computação, né? Mas só para mostrar, a gente fez uma sessão de metodologia descrevendo brevemente como é que a revisão foi feita e se vocês lerem essa sessão depois, vocês vão ver que é esse processo que eu falei para vocês, como é que a gente fez o protocolo, como é que a gente fez a condução, etc. Aí a gente fez uma análise quantitativa, aqui está a tabela dos artigos incluídos, né? Que ficou bastante grande porque eram, não lembro quantos, essa tabela opcional, né? Mas eles acharam legal colocar, o pessoal da revista achou que seria legal, porque, na verdade, essa tabela, ela está em modo paisagem, mas ela não é uma tabela de autora, não tem nada a ver, tá? Ela é uma tabela justamente com os critérios de inclusão e exclusão e os campos de extração que a gente tirou, eles acharam legal manter, tá? E aí a gente apresenta algumas análises quantitativas, a hora que a gente olhou para esse gráfico, por exemplo, a gente fala assim, puxa, por que é que lá na década, a gente não fechou a data, que os primeiros trabalhos eram lá da década de 50, 60 e os últimos é da última década. Então, isso levou a gente olhar para os artigos e falar o que aconteceu. E aí a gente viu que os artigos anteriores falavam assim, olha, é legal, a gente resolveu teoricamente, só que a gente não tem máquina para implementar isso. Hoje a gente não tem máquina suficiente. Então, a gente já discutiu isso no artigo. Ora, os próprios autores falaram isso, então, provavelmente aumentou o número de pesquisas nessa área, porque hoje as máquinas são capazes de dar conta. Então, era uma análise importante para a gente. Aqui eram nossas categorias, né, categoria não, qual era a aplicação. Aqui as principais técnicas. E como a gente tinha essas técnicas, a gente dividiu a análise qualitativa, depois eu disponibilizo para vocês, por aplicação, né, então, as gramáticas que foram utilizadas para reconhecimento de objetos. Então, essa é a aplicação. E dentro da aplicação, por técnica, qual era o tipo de gramática. E aí, se vocês perceberem, deixa eu achar aqui, algum exemplo de um parágrafo só. Olha aqui, que é mais fácil. aqui nesse caso, aqui tinha muitos trabalhos dos mesmos autores, mas, se vocês forem perceber, depois vocês podem dar uma olhada, mas não é esse esquema de cada artigo é um parágrafo, a gente vai fazendo o link entre os artigos, tá, que eu acho que isso que é o importante. Tá, esse artigo foi muito interessante, o processo dele, porque essa aqui já é a versão final, mas, a primeira versão, deixa eu chegar aqui na sessão de discussão, para vocês entenderem o que eu estou falando. A primeira versão, ela tinha uma discussão meio no meio dos resultados. Aí, os revisores vieram e falaram assim, bacana, vocês trabalharam bastante, é um assunto interessante, ninguém publicou isso ainda, mas onde é que vocês indicam as tendências e oportunidades de pesquisa. Então, essa sessão de discussão, ela foi praticamente nova na segunda revisão, porque a gente falou assim, pô, meu, caramba, é verdade, né? Porque é essa discussão que mostra a sua maturidade, né? Que mostra justamente onde estamos e para onde vamos, ou seja, o que foi feito e o que ninguém ainda fez, né? E é justamente isso que a gente faz, discute a partir. Gente, como é que a gente discute isso? Principalmente para quem está fazendo mestrado. não estou desmerecendo a capacidade de vocês, mas dificilmente um aluno de mestrado tem maturidade científica para discutir coisas desse tipo. Lá no doutorado, lá no meio do doutorado, a gente não vai ter uma visão da área. Então, o que a gente tem que fazer? Estratégias de aproveitar os próprios artigos. Todo artigo, bom, isso é verdade na área de computação, não sei na área de vocês, mas na área de computação é muito comum que as discussões dos artigos já tragam as limitações daquele trabalho. onde que ele pode ser aplicado, onde que não pode, qual é o período. E já traz, nas conclusões, é comum que existam indicações de trabalhos futuros. Tem que usar isso a nosso favor. Então, usar as limitações dos trabalhos e as indicações de trabalhos futuros como o que que ainda falta fazer na literatura que ninguém fez e o que que pode ser feito. Então, a gente pode utilizar a ideia dos próximos autores. E isso pode ser campo da extração de dados. Então, lá na extração de dados, a gente já coloca eu quero de cada artigo extrair quais limitações indicadas pelos autores, quais trabalhos futuros indicados pelos autores. Isso me ajuda a compor minha discussão. Tá bom? Então, esse é um exemplo, então, aqui a gente fala vantagens das aplicações de gramáticas em visão computacional. Então, tudo isso, vocês podem ver que essa discussão ela está muito pautada nos próprios artigos, que é justamente isso que a gente fez. esse artigo foi legal porque já teve pessoas que entraram em contato com a gente por causa do artigo. Isso é uma coisa interessante, as pessoas se interessarem pelo tema e utilizar o seu artigo como uma base. Olha, eu estou, depois eu deixo aí com o Alex, ele pode passar para vocês, esse material de conceitos. Aí tem uma pastinha que é exemplo de artigos. Eu deixei nessa pastinha só artigos de revisão sistemática. mas tem muitos outros artigos de revisão na literatura, não necessariamente sistemáticos e pode ser utilizado como ideias para vocês terem artigos. Para que esses artigos são úteis? Justamente para você ter ideia do que discutir no seu, de que gráfico colocar, que tipo de tabela. Então, se alguém quiser outros exemplos de artigos de revisão, eu tenho uma compilação aí, eu posso mandar para vocês depois. Aqui eu deixei só os de sistemática. Aí essa pastinha tem exemplos de formulários preenchidos, exemplos de aqueles que eu mostrei e mais alguns exemplos. Tem algum exemplo de formulário que pode ser feito no Excel. Aqui, exemplos de relatórios técnicos feitos, que podem ser uma outra forma de publicação. Não sei se vocês costumam fazer relatório técnico na área de vocês. Costumam. Então, tem exemplos de alguns relatórios. Alguns viraram capítulos de testes, assim, com pequenas mudanças. E nessa pastinha exemplos do Start, tem exemplo de revisões preenchidas naquela ferramenta Start que eu deixo para vocês abrirem aí depois e verem também. Tá bom? Gente, desculpa se eu cansei muito vocês. Vocês viram que eu falo para caramba, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação. ajudou muitíssimo, né? Porque trouxe bastante sistematização. Ah, que bom, Abel. A gente não tem muito, né? Ah, que legal. Me ajuda muito o pessoal a pensar essa prática, né? Eu acho que... Sabe que a computação começou a acontecer uma coisa interessante, né? A computação começou a usar, as pessoas começaram a estranhar. Agora a gente vai em defesa de tese, os alunos estão começando a ser cobrados de ter revisão sistemática. Porque começou a acontecer isso. Tem muita informação, muita coisa publicada, então fica difícil de saber, né? Mas que legal. Gente, alguma colocação, alguma dúvida? Não? Muita coisa, Lígia? É, sim. Eu acho que o dia foi muito simples. É uma coisa para a gente começar a praticar, treinar devagar, porque... É, porque, assim, uma é são esses conceitos todos. Outras são as muitas ferramentas, porque, assim, o dinheiro, eu não sei se desde a gravação, mas também no mestrado, temos realmente uma disciplina que foge. Porque, por exemplo, o meio de ele, eu acho que é complicado, assim, eu aprendi mais ou menos, os materiais, mas às vezes... Não, não é fácil, não. ... a exportação. São várias ferramentas. São. Sabe, você pode usar todas, cada uma... No nosso mestrado, a gente tem. No nosso mestrado, a gente tem uma disciplina de metodologia, ela... a gente divide, mas metade dessa disciplina é revisão sistemática. Então, a gente passa com o aluno fazendo. Então, a gente faz na aula. Então, vamos fazer o protocolo. Então, tá. Agora, você já sabe o que fazer. Vai lá, confere com o orientador. Tal dia, você tem que entregar o protocolo versão final. Então, a gente vai passando. Isso, o protocolo, para começar, é uma palavra que não se usa na nossa área. Ah, é? Não. Isso é da parte de biológica. É verdade. Minhas colégias essas áreas falam no protocolo. Eu estou acostumada a ouvir, mas não é incorporada na nossa área. Ah, que legal. A coisa que é necessária é uma questão de biológica. É verdade. Para a primeira parte, é pelo menos dominar uma área em termos de tudo a fim de ter produzido. É tão simples dizer que é o que a gente tem, mas tem que ter um caminho. Sim. Um treinamento que não é oferecido. É verdade, é verdade. É oferecido. O costume. O costume. E as geramidades. E o que a gente vai perceber é assim, a hora que você for para a base de dados, vão acontecer esses problemas. Você fala, puxa, como é que eu defino essa string? Porque cada base é uma. Mas isso vai da experiência de cada área. Não tem receita de bolo. Mas o processo é sempre o mesmo, né? E o que a gente não pode esquecer é que ela é um processo retroalimentado, né? Às vezes eu estou fazendo a condução, tem muita coisa, eu volto no protocolo e redefino palavras-chave, redefino string de busca, redefino às vezes fontes, porque é um processo vai e volta, né? A gente quer voltar? Tudo, tudo, tudo. O ideal é que... O ideal não. Quando a gente publica um artigo de revisão, pelo menos você manda para submeter, você fala, ó, a documentação está disponível nesse site. Então, a pessoa que está revendo, ela pode ter acesso ao seu protocolo, aos seus formulários de condução, aos seus formulários de extração para saber que você fez mesmo. Mas vocês perceberam, assim, o que eu sempre termino falando é não é nada difícil e não é nada diferente do que a gente já faz. A única coisa que tem de diferente é que a gente anota tudo. Você organiza, você sistematiza. Entendeu? É assim, olha, a minha experiência é que dá trabalho, sim, até para você fechar um protocolo com orientador, é uma coisa, às vezes, que você chega na versão 3, 4, às vezes, tem mais, dependendo do aluno, né? Porque você vai nesse, vai e volta. Mas tem tido resultados muito legais, sabe? O aluno, ele chega para, pelo menos no nosso caso, ele chega para a qualificação seguro, de que ele viu tudo que era importante, de que ele analisou tudo que era importante e onde é que o trabalho dele se coloca no estado da arte, na literatura. Então, ele sabe certinho, olha, dentro das bases, aí volta aquela pergunta, que eu sempre brinco, eu falo assim, olha, se você escreveu no seu trabalho que foi feita uma revisão sistemática e nessa revisão sistemática não foram encontrados trabalhos que fazem o que você fez, legal, eu vou lá na revisão sistemática e falo, olha, eu sei que nessa, nessa, nessa base com essas palavras-chave, ele não encontrou nada. Eu posso até indicar falha nas suas revisões e falar assim, ah, tem uma fonte que você não procurou. Mas essa chance é mínima se você fez uma análise exploratória adequada. Então, dificilmente vai acontecer surpresas desagradáveis do tipo, se trabalho você perdeu, se trabalho você deveria ter visto, não achou, eu não sei quem são os principais autores dessa área, você vai achar. Não tem jeito. Sobretudo imaginar que hoje em dia existe um banco de dados, um banco de dados pode ser morto. É, são dinâmicos. Não está armazenando, não faz nada. É, são dinâmicos, são dinâmicos. É um trabalho enorme. Exato. Exato. A gente está gerando tanta ciência, né? As vantagens que a gente tem, você estava falando da sua forma de obter os seus dados, né? Eu encomendava xerófis, demorava seis meses, porque eu via um banco de dados, digamos, nessas publicações físicas, né? Impressos. e depois de seis meses chegava lá um xerófis aqui e não era aquilo que eu queria, não tinha análise. E quando vinha, né? As bibliotecas da França, não sei o que. É, é, Isso aí eu digo que... Hoje está aí, né? Vocês têm computador, vocês têm online, não é? Hoje está aí. Em compensação, por causa do acesso facilitado, o volume de dados aumentou muito. Claro. Então fica difícil de analisar tudo, então a gente precisa de sistematizar essas análises senão a gente fica maluco, né? Aí no caso, por exemplo, eles, o gráfico fica mais fácil. Muito mais, muito mais. Mas no caso, assim, você tem muitas fontes, então, eles, elas não estão em ativo, elas estão em ativo. Mas tranquilo, tranquilo, né? Você coloca ele como fonte, como fonte, livros, tranquilo. Não estão em bases de dados, né? Tranquilo, isso é comum. Na área de vocês, eu não sei, mas na história é muito importante documentos também, históricos, né? Mas tem bases, né? De documentos. É outro tipo de dados, o que precisa... Mas assim, o que eu acho que é legal, você pega um... uma ferramenta como o Google hoje, o Google não adianta, Por mais que a gente reclame do comércio que é o Google, ele indexa quase, praticamente, toda a informação do mundo, né? Ele não perde quase nada. Você faz um site do seu laboratório, dois dias depois, você digita o seu nome do seu laboratório, ele está lá indexado, sem você ter feito nada. É assim que funciona. Então, eles são poderosíssimos, né? Então, dificilmente, se você usa palavras-chave adequadas em ferramentas genéricas como o Google, dificilmente você não vai encontrar o que você precisa. O dificuldade é justamente você selecionar daquilo que você encontrou que é importante. Aí precisa desses critérios de inclusão e exclusão, né? Mas aí, mas tranquilo, porque naqueles documentos lá, artigos, você põe o que você quiser, tese, livro, qualquer material, filmes, qualquer material. Então, o primeiro passo que eu era um orientador é fazer, assistir um curso de metodologia de... Isso é importante. Não, mas na verdade, o Alex acabou vendo o curso, porque nós tivemos um artigo muito péssimo na Alex, em termos dos levantamentos que ele estava fazendo, e o Alex falou, puxa, mas tem um curso que a Pátria não deu, nós tivemos que... E fazer a revisão faz parte da formação do aluno de pós, né? Conhecer as fontes, né? Faz parte da metodologia. precisa sim. Verdade. Gente, estou à disposição, tá? Se vocês quiserem mandar e-mail, acho que eu não pus no slide o meu e-mail, mas é fatima.nunes.usp.br Então, se eu puder ajudar em alguma coisa, Amabel. Não, não, mas tudo. Tá bom? Então, eu fiquei à vontade. A gente tem ajudado muitíssimo, eu acho que, inclusive, essas ferramentas, esses exemplos que você deu pra gente. Muito legal. O que a gente tem que começar é um pouco de beabá aqui, treinar, né? Ah, é verdade. Não vai ser assim, né? Não, não, é. Tem que fazer um pouquinho, mas a gente quer chegar... Sim, tem que exercitar, né? Eu falo, eu mesmo, quando eu comecei a utilizar a revisão sistemática faz uns 5, 6 anos. Bom, tudo na vida é assim, né? Não dá pra comparar aquilo que eu consigo ajudar os meus alunos hoje lá no começo. Você amadurece também, né? Você amadurece muito. Então, a gente vai treinando. A gente vai exercitando e treinando. Tá bom? Eu compartilho com você, Alex. Eu tenho uma pasta no Dropbox com esse material, eu compartilho, você compartilha com o pessoal. Pode ser? Pode. Não me deixe esquecer, qualquer coisa você me cobra, tá? Eu mando e-mail. Pode cobrar. Gente, muito obrigada pela presença e de novo estou à disposição. Se vocês precisarem, podem me procurar. Tá bom? Obrigada pela oportunidade de poder mostrar um pouco daquilo que a gente faz. Tá joia? Obrigada. 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 Obrigado.